Música Música Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem pra IOU! Fala pessoal, mais um podcast The Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, você que estava aí ligadinho no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente, que a gente está recebendo mais uma convidada muito especial pra mim e também pelo meu parceiro Chico Garcia. Agradecer a Sportsbet.io, a nossa patrocinadora Master, o grupo Vibra, braço digital lá do grupo Bandeirantes, o Fogo de Chão, hein? Churrascaria, moleque, nossa parceira aqui também no podcast. Aliás, Fogo de Chão, a gente faz os nossos tradicionais almoços lá de final de ano, de Natal, a gente faz lá, né? O pessoal do Jogo Aberto, toda a equipe do Jogo Aberto, a gente almoça lá em comemoração ali de Natal e também pra dar aquela moral pra equipe do Jogo Aberto, que é uma equipe realmente nota 10. Hoje a gente está recebendo uma parceira, uma companheira, uma amiga, eu me identifico muito com ela, pelo jeito dela conduzir a forma profissional, a carreira dela profissional, sempre muito descontraída, sempre muito leve, com uma energia muito legal e no meio de um esporte extremamente masculino, ela tira de letra e a gente vai conversar muito e vai saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da história dessa nossa convidada. Chico Garcia. Fala, Dena. O nomás. O nomás. Aliás, a nossa convidada também fala em espanhol, hein? É. Tá bom? Torcedora do Real Madrid. Alá Madrid. Alá Madrid. Tô te falando. Tô te falando. Eu tenho um desafio já pra você na marcada do programa aqui. Antes, pedir pra galera curtir, dar um like aqui no vídeo, porque ajuda a plataforma a expandir os nossos episódios aqui. Se você quiser conferir os anteriores e tem muita história legal, te inscreve no canal, porque aí você recebe a notificação dos novos e pode passear no canal aí pra poder desvendar todas as histórias que contamos. Eu tenho um desafio já pra você. Eu quero ver você ler o nome completo dela. Hã? Lê o nome completo dela aí. É, Paloma Garrus. Não. Não. Guirius. Não. É... Eu travei aí. É... Guirius. Francês. Usa o seu espanhol. Que é esse seu espanhol. Garrus. Garruez. 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 É... Soubirre. Soubier. Soubier. Esse é sírio-libanês. Tote. Soubier. Tá. Paloma... É... Gurriês. Garruez. Garruez. Caramba. Soubier. Que mistura, Paloma. Soubier. Que mistura. Mistura de espanhol com árabe. É, o bicho é louco. O bagulho é louco. Tá. É... E o Tote italiano. Tote italiano. Meu Deus do céu, que bolo louco, filho. Com vocês... Com vocês, Paloma Tote. Isso é uma salada. Paloma Tote. Bem-vindo. Começamos bem pra caramba. Pra caramba. Deixa eu te falar, né? Bom, primeiro que tá aqui com vocês... O fato de estar aqui faz eu me sentir muito importante. Muito valorizada. Você é. Você é. Eu não vou chorar. Eu quase chorei com a sua abertura. Posso te falar? O Chico é jornalista. Ele é assim... O trabalho dele é muito competente. Tem muito talento. Você vem do campo. De onde a gente tá. Você tá pronto, Denilson. A apresentação, a abertura que você fez do programa... Você tem muito carisma. Você é muito bem articulado. Não, 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 não. Você fez uma abertura de programa que, assim... Você tá pronto pra ser um dos grandes apresentadores da TV brasileira. Que? Isso. Minha parceira. Você é demais, né? Você é parceira. Você é parceira. Não, tirando a amizade. Senão eu tocaria o barco aqui. Vamos lá. Pergunta o que vocês querem. Não faz pergunta polêmica, entendeu? Vamos embora. Você não vai fazer essa média. Quando eu falo, de verdade, a gente conversa bastante, a gente brinca bastante. E um momento eu lembrei... Lembra que uma vez eu perguntei pra você, bem no meu comecinho, que eu ficava muito nervoso pra fazer merchan. Você sempre fala disso. Porque tem coisas que marcam. Como marca, né? Tem coisas que marcam. Assim como me marcou o meu começo na comunicação, como teve várias pessoas que me ajudaram no meu começo como atleta, então são frases, eu brinco, eu vou me estender um pouquinho. As pessoas me perguntam, quem que é o teu ídolo? Aí eu falo, é o Leonardo, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, enfim, seleção brasileira. Pô, mano, não tem nada a ver com você, Dena. O cara jogou no lateral esquerdo e tal, tal, tal. Porque ele... E o Ronaldo, recentemente eu vi uma entrevista do Ronaldo no Altas Horas, que ele fez uma comparação com o Zico, que perguntaram o ídolo e tal. Ele falou, o Zico, por que o Zico? Porque uma vez o Zico deu uma atenção pra ele, um autógrafo pra ele. Numa saída de um estádio, em algum lugar, onde todos passaram e só o Zico parou pra do autógrafo pro Ronaldo Fenômeno. E aquilo marcou o Ronaldo e o Ronaldo, a partir daquele momento, começou a admirar o Zico. E aí, enfim, deixa eu ver no molhado a história do Ronaldo e também do Zico. Com o Leonardo, basicamente me aconteceu a mesma coisa. Eu no Saguão do Morumbi, todos os jogadores daquela geração de 90 do São Paulo ali, Miller, Raí, enfim, Palinha, aquela galera toda, eles passavam pelo Saguão do Morumbi, não dava nem moral pra gente dar base ali, dava nem moral. E o único que parou e me falou, tipo, e aí, garoto? Foi o Leonardo. Ah, pronto. Aí marca, né? E aí marca. Então, na minha trajetória início como comunicador, obviamente, pô, tô entrando num mundo que não é meu, caramba, tal, tal, como é que eu faço? Então, pô, você tem algumas referências, vai trocando ideia e tal. E aí, uma vez, eu te perguntei, falei, mano, o Morumbi tá louco. Eu lembro que você se atropelava. Entendeu? Porque é aquela necessidade de acabar logo. Aí deixa eu me livrar logo disso daqui. É, mas essa parada é difícil. Mas você lembra. Super, só. E ao vivo, um texto daqueles textos que a gente sabe que o texto é... Você lembra que você me respondeu? Eu lembro. Você lembra? Saboreia bem as palavras. Não tenha pressa. Saboreia. Ela falou isso pra mim. E toda vez que eu vejo fazer merchan agora, eu tenho certeza que vem em alguns momentos, se não todos, o saborear, o não querer se livrar logo, né? Ela falou isso pra mim, irmão. É, porque o TP, pra quem não sabe, né, é uma habilidade, né? Sim. As letras vão passando, você não pode ficar acompanhando, você tem que ter uma postura de tá passando a mensagem, não pode ser uma coisa lida, assim, cuspida, sem interpretar. Cara, é muito complicado. E pra quem não tá acostumado, é mais ainda, né? Hoje ele... É, e aí ela falou isso pra mim, e isso me marcou muito, assim, me marcou muito. Saboreia as palavras dela. Mas eu falei isso pra você, viria as costas e falei, hum, falou aqui, saboreia bem as palavras dela. Falei, ah, deixa ele com essa mensagem, vamos ver o que ele faz com isso. E realmente, você... Cara, foi muito... Aí passou a dominar. Mas eu só aprendi isso com autoconhecimento e na bancada do Jornal da Band, porque eu tinha uma... Depois de tantos anos... Depois de tantos... Eu perdia pra mim mesma. A gente não sabe respirar. A gente não sabe respirar. A gente, hoje em dia, a gente nem pensa na respiração. Mas pera, pera, o Jornal da Band não tem merchan. Você fala em relação ao TP. Porque ali é a mesma função, você tem que ler o que tá lá. E eu queria me livrar daquilo, eu vou deixar do meu lado. Fenômeno. Aquela pressão. Não tem como. Segundo o maior jornal do país. É que ali é muita pressão, né? Pelo amor de... Então eu queria, meu, eu quero a minha casa. Sete... De que dá oito e vinte e nove logo. E é tão gostoso quando depois você começa a curtir o processo. É isso, é isso. Pô, tá legal aqui. É muito ruim quando você chega num lugar e fala, caramba, que horas eu tenho que ir embora? Vai passar, passa logo. Porque aí não passa mesmo, né? Quando você começa a curtir... Esse começo, tá falando, tô lembrando. Esse começo do merchan, eu recebia lá o e-mail, tal, do merchan do dia seguinte. E eu ficava treinando, treinando de noite na cama, que assim... Meu Deus do céu. Eu tentava decorar, né? Esse é o erro. Eu tentava decorar. Ficava com medo de cair o TP? Imagina se cai numa hora. Então, depois de algum tempo, eu comecei a pensar em decorar justamente por se desse algum problema. Eu teria ali algumas informações que eu conseguiria dar na hora ali. Eu ia encher a linguiça e pau, passava pra Renata. Sim. Mas esse comecinho que eu tô falando era decorar, não era pensando que o TP ia cair. Pra não ficar lendo. Pra não fazer merda, irmão. A verdade é essa, tio. Pra não falar algo errado. E eu fiz várias vezes errando. Várias vezes. E aí, aos poucos, eu fui, tipo, saboreando as palavras. Fui com calma. Fui respirando mais e tal, sem essa pressa de terminar. Tinha um momento, houve um momento que eu ficava nervoso quando o cliente ia. Não, aí é horrível. Aí é péssimo. Aí é tenso demais. Quando o cliente... Denilson, o cliente aí do fogo de chão vai tá aí. Aí eu falava... Aí você começa a falar, vem uma câmera, né? O cara tá aqui gravando do lado, assim, pega o celular aqui. Não, pode fazer nervoso, tranquilo. Aí você já... Enfim, você falou da bancada do Jornal da Band. Que realmente o jornalismo da Band, enfim, é excelência total. Mas pra chegar lá, você teve um processo... Nossa! Difícil, imagino. Sim. De escolhas, de se achar. Como é que foi esse processo seu? Por que você escolheu o jornalismo pra tua vida? Eu... Ah, na época da escola. Logo, muito nova, lá pra sétima série, eu acho. Já sabia que eu queria fazer a faculdade de jornalismo. Gostava muito de escrever, de ler. Às vezes tinha aquelas atividades que você tem que ir na frente da sala de aula, ler alguma coisa. Eu era a primeira. Ixi, eu esquece. E ninguém levantava a mão, era só eu. Eu esquece, enrolada. A professora, vai, de novo, ela. Aí tinha até que girar, porque ela quer falar lá. Então, essa escolha, a parte da escolha foi super fácil, né? E aí, eu tive a sorte de começar um estágio muito nova, né? No primeiro ano da faculdade. Isso foi ótimo na Band. Até fica a dica aí pros universitários de plantão, começar, entrar pro mercado de trabalho logo. E aí, eu comecei a minha trajetória dentro da Band. Eu comecei no Band News, canal de notícias 24 horas, que na época era Menina dos Olhos, né? Era o canal... Já tinha a Band News TV? Tinha acabado, fez 23 anos agora, recentemente. Então, eu tenho quase 20 de Band, tava bem no comecinho. E aí, foi uma baita escola aquilo ali, porque um canal de notícias 24 horas, meu, é pra ontem que você precisa resolver o pepino. Isso. Né? Não, você tem que encher a linguiça o dia inteiro. Exatamente, é notícia o dia inteiro, tudo muito dinâmico. Ali, eu entendi como funcionava uma TV. E ali, você se apaixona, porque ali é que você... E aí, você entrou no geral, né? Eu achei que você tinha entrado no esporte já. Não, não, foi primeiro no Band News TV como estagiária, sem remuneração. Era um estágio curtinho, então, aí eu saía de lá e ia pra faculdade. Paralelo a isso, eu fazia um curso no Senac de locutor noticiarista. Então, eu fazia o curso de manhã, Bande à tarde e faculdade à noite. Você vê que nada cai do céu, viu, rapaziada? É, e não tem fórmula mágica, meu. É dedicação, entrega, disciplina e se envolver com o processo. E aí, como eu não ganhei pra nadar... Não tem segredo, né? Não tem, não tem. Tem talento, né? Tem carisma aqui em TV importante, mas... Mas você não sai de casa, fio. Não dá, sai de casa e outra. Você não soou muito? Né? Pra fazer teus gols, pra levantar a taça, soou pra caramba, né? Então, assim... Não tem, cara. Aí, eu fui pro... Aí, abri uma vaga no Canal 21 como estagiária, como remuneração. Fiquei um tempo lá, tal, e numa conversa com o chefe, ele falou, Ô, menina, você tem a cara do esporte. Vai falar lá com o CG, o Carlos Gomes, na época. Vai falar, vai ver o que tem por lá, tal. E aí, assim, eu fui na cara e na coragem. Bati na sala. Ah, posso conversar com você? Eu sou a Paloma. Queria ver se tem alguma coisa pra eu fazer aqui. Aí, ele olhou pra minha cara e falou, Ah, vamos fazer um teste de vídeo com você. Vamos ver como você vai no vídeo. Só que eu já tava fazendo o curso. E aí, eu fiz o pilotinho lá. Ah, foi bem. Fica aí como trainee. Vai vendo edição. Tudo que acontece aí na redação, tal. Vai acompanhando, beleza. Fiquei lá como trainee. Teve um clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E um cinegrafista sem repórter. Só ia fazer umas imagens. Chegada de torcida, aquele ambiente e tal. Aí, eu falei pro Luciano Borges, na época, o chefe de reportagem. Falei, posso ir com o cinegrafista? Só pra eu ver. Eu escrevo um textinho, faço alguma coisa. Vamos ver o que sai. Nem bota no ar, só pra você ver. Chefe adora iniciativa. Adora mesmo. Chefe adora quando você se oferece pra fazer coisa mais. Os caras tão tapando buraco o dia inteiro ali. Quando você oferece alguém pra tapar um buraco, você... Opa! Que beleza. Cara, eu fui pro estádio. Menininha. Deu tudo errado pro jogo. Mas assim, deu tudo certo. Briga de torcida. Era bola de bilhar. Bola de bilhar. Como que o cara sai de casa e leva a bola de bilhar pro clássico, velho? Meu Deus, o cara regressou uma bola de bilhar. Era bola de bilhar no chão. Então, ingresso falso, tudo que você possa imaginar. Você torcendo pra muvuca mesmo. Bicho, não, tô brincando. Mas assim, sei lá, alguém mandou... Vai, menina, você não queria fazer tanta matéria? É bomba. E aí, eu sei que escrevi o textinho, gravei uma puta passagem... Pode falar palavrão? Pode, pode. Gravei uma puta passagem na feia. Eu falo com cuidado, né? Meio baixinho. Gravei a passagem, o cinegrafista, meu amigo, falou... Paloma, vou te deixar bonita. Escrevi o texto, tava editar a matéria. Pô, a matéria foi pro ar no jogo aberto. Eita! Ambiente de estar, confusão. No São Paulo e Palmeiras, aquela coisa toda, a matéria entrou no ar. Desde então, eu passei aí pra rua, que a gente fala, né? Sim, sim. Acompanhar o treino dos times. Camisete azul. Era azul? Polinho, é. Na época, nem lembro. Tinha uma verde limão na época também. Também. E aí, comecei a fazer matéria. Treino de time, jogos. E aí, isso me levou... Pro esporte. Olimpíada de Pequim. Caraca. A famosa setorista. Já, de cara. As pessoas falam setorista, né? São amigos do Juninho Pernambucano, né? Os setoristas. Na TV, não tem tanto isso, porque a gente não fica fixo num time. Então, um dia era São Paulo, um dia era Corinthians, Santos. Então, cada dia era um dia. Mas, ô, Paloma, essa experiência de rua, ela... Porque hoje você é uma apresentadora, né? Faz toda a diferença, né? Muita. Porque você frequenta CT, você entrevista jogador. É, eu tive uma parte muito ruim da minha profissão, mas isso eu preciso assumir a minha responsabilidade. No jornalismo, a gente sabe o quanto é importante você ter fontes, né? E depois, quando eu fui pro jornalismo hard news mesmo, é que você vê em Brasília, né? As fontes em Brasília. A própria Andréa Sadi, que é uma profissional que eu admiro bastante e tem ali as fontes, as informações exclusivas, né? Eu não tive isso no jornalismo esportivo. Porque eu cheguei num ambiente muito machista, né? E ali, eu precisava provar que eu tava lá pra trabalhar. Porque tinha toda aquela coisa da Maria Chuteira. Caraca. E de... É, criou-se aquele estigma que na mulher do futebol... Hum, duvido, essa daí vai trabalhar e tal. Então, eu cheguei com esse peso. Conquistei muito os jornalistas que trabalhavam comigo no dia a dia. Porque, assim, eu sou muito grata. Vessoni, Rodrigo Vessoni. Todos sempre me ajudaram muito. E aí, assim, não dá nem pra falar nomes, senão eu vou ser injusta. Porque todos, assim... Não tinha mulheres na... Tinha uma outra, não como hoje em dia, mas já tinha. Tinha bastante. É, eu acho que isso a gente precisa fazer esse contexto de tempo. Hoje, hoje é... Vinte anos atrás. Exato. Hoje, poxa, muitas mulheres estão ganhando espaço aí. Mas quando você começou ali, não era tão simples, tão natural, né? Frequentar CT, jogos e tudo mais. Não, então tinha esses... E na própria Band, acho que tinha mais colegas repórteres, você lembra da tua época? Acho que a Thayná veio pra cá. A Thayná Espinoza, mas de antes ainda... É, eu ia falar. A Thayná, bem depois. Bem depois. Porque eu em 2000... A gente tava brincando, brincando. Falando ali fora. Eu em 2008, no Palmeiras, você fez a cobertura do... Do Paulista. Do título Paulista. Ela era repórter e fez o 2008. É, a Duda Pessinati também é depois. Depois, exatamente. Duda também é depois. Na minha época, eu nem lembro. A Emili Virgílio, um pouquinho ali. A Nathalie Gedra também, acho que é depois. Também, mas depois. Eu tô lembrando delas, mas é tudo depois dela. Você foi antes? Eu posso estar enganada, mas eu acho que a Marília Ruiz, ela cobria a Palmeiras, acho que esse ano aí. Mas não pra TV, né? Pode ser, aí tinha de texto, tinha... Acho que era pro Lanzo. É, exatamente. Folha de São Paulo, Lanzo, enfim. Mas ela também cobria lá o Palmeiras. Exato. E aí, onde entra a minha parte de responsabilidade que eu falei? Eu acho que a gente cobria o Palmeiras, mas eu... Não, cobria. Acho que era. Eu tinha uma lembrança. Mas jornal e rádio, normalmente, são setoristas. Exato. TV é que é mais rádio. Então, não tô enganado. E aí, tinha, né? Essa coisa de você ter que provar, encarar esse ambiente aí machista, né? Que não dá pra negar. Mas eu... Se eu pudesse falar pra aquela Paloma de 20 anos atrás, seria... Colobou minha pergunta, hein? É? Então, vamos lá. Pera aí. Vai, faz, 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 faz. Ninguém viu nada. Ah, vai cortar depois. A gente edita, a gente edita. Tudo bem? Tudo bem. Falou, no final. Final do podcast. Ele programa essa pergunta. Então, você fica com a gente até o final desse podcast que eu vou responder essa pergunta. Escrevendo a pergunta. Eu falava assim. Porque uma vez... Eu vou falar, né? Fica da hora. Eu acho da hora. Uma vez eu participou, enfim. Em alguma das entrevistas que eu dei, alguém me perguntou assim. O Denilson de hoje perguntaria o quê pro Denilson lá de 12 anos em diadema? É legal essa pergunta. Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Então, todos os convidados, no finalzinho eu falo. Tá. E... TV, a gente adora esse mistério. É tipo um sensacionalismo. Fica aí que no final eu vou responder. Fica aí com a gente. Vai, vai, fala. O que você falaria? Eu era muito insegura. E tem essa coisa de hoje se falar muito em amor próprio, né? Em empoderamento feminino. E você se apropriar, né? Da mulher que você é. Então, lá atrás, como eu me arrependo. Eu tinha muito medo. Eu tinha muita insegurança, né? É normal, né? Eu evitar... É, então. Mas, por exemplo, eu vejo a Isa Palhares hoje. Cara, ela é tão autêntica. Ela é amiga dos caras e vai na casa de um e entrevista o outro e tira foto de um e tal. E não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Isso é uma pessoa que tem ali a sua estima e se apropria. É o amor próprio, né? Ninguém vai me julgar. Mas eu acho que é uma liberdade, né, Paloma? Que... Não sei se a palavra é liberdade. Mas, antigamente, você falou ali do machismo, o meio do futebol. E eu concordo, enfim, 100% com você. Esse meio não dava... Não dava. Você não conseguia ficar à vontade do jeito que você quis. Justamente por um pensamento, de repente, de falar... A Isa, hoje, ela colhe frutos do que vocês lá atrás construíram, entendeu? Pode ser, pode ser. Hoje ela consegue. Mas ela tem um pouco desse viés, mas... Mérito dela, mérito dela. Falei mal, fale de mim, sabe assim? E nós, nós homens, também enxergamos hoje diferente. E eu entendo que o jogador de futebol atual também enxerga a mulher hoje no futebol de forma diferente. Cara, eu fui pra Europa fazer as entrevistas antes da Copa, agora do Catar. Entrevistei Militão, Rodrigo, Neymar, Matheus Cunha e tal. Entrei na casa, o Neymar foi no CT. Mas, assim, ali, eu pensei tanto naquela menina, porque, assim, eu vivi tantos momentos legais com caras tão legais. Fizemos churrasco na casa do Militão. Esse cara recebeu a gente tão bem. Fomos eu e a Joana. Foi tão divertido. Ficamos conversando até duas horas da manhã. Ele, o Ulisses, o empresário. Assim, amigos, colegas de trabalho, né? Não tinha nada de que... Vocês estavam fazendo uma matéria. Exato. E nisso você constrói uma relação de amizade. Você constrói vínculos. E eu não tive vínculo com ninguém. Eu não construí amizade com ninguém. O Denilson, eu fui criar amizade na Band, quando ele chegou pra trabalhar na Band. E aí, sim... Em 2010. Virou teu colega. Pô, a gente se dá super bem e tal. Mas, entende, eu não tive a chance de estabelecer esses vínculos. Ah, bolerona. Esse termo era muito comum. Eu acho que tem a ver isso aí. Ai, não posso ser bolerona. Ai, não posso... Cara, eu tirei foto com o Militão. Eu tirei foto com o Rodrigo. Eu vivi... Eu desfrutei aquilo. Eu me diverti trabalhando. Ah, bom. Coisa que aquela menina não fazia. É, mas aí dá... Eu acho que o momento também. A experiência te dá isso, né? Te traz isso também, né? É. Quando criança, como é que era a tua infância? Financeiramente? Vendo uma família tranquila? Como é que foi a tua infância? Nada de muito... Não. Minha mãe é nascida na Espanha, né? Nasceu na Espanha. Ela já faleceu. Nasceu na Espanha. Veio para o Brasil com uns 15 anos. Meu pai é daqui. Eu estudei num colégio espanhol, no Miguel de Cervantes, porque minha mãe trabalhava na escola. Minha mãe trabalhava como secretária da direção de ensino. Então, eu tinha a bolsa. E isso foi, assim, um dos grandes presentes, grandes trunfos da minha vida foi ter uma boa base de educação, né? Então, assim, não fazia grandes viagens internacionais, tinha uma vida confortável, mas nada de luxo. Para a Espanha, você chegou aí criança? Eu fui uma vez com a escola. A escola fazia uma viagem de formatura na oitava série. Iam sempre ir lavar cacetada alunos para a Espanha com 15 anos com alguns professores. Eu nem preciso contar para vocês que a cara dá cagada. A cara dá cagada. Acho que a minha turma foi uma das últimas que virou, que foi... Depois a viagem virou, assim, um negócio extremamente rígido. Era uma viagem cultural mesmo. Porque o nosso cultural era, assim, bebida, balada, entendeu? Não era balada porque também eles não soltavam tanto. Mas era assim, imagina, uma turma... Levava escondidinho, uma coisinha, né? De cento e tantos alunos juntos na igreja de Santiago. Eu não sei como a igreja de Santiago de Campostela não desabou. Deixa eu aproveitar aí o gancho, porque tem muita gente, eu vejo que você já se posicionou na rede social sobre isso, que fala que você é torcedora modinha do Real Madrid, né? Porque é fácil torcer para o Real Madrid, né? Você bota a camisa do Real Madrid, Alamadri, pô, o Real Madrid ganha 14 Champions, é muito fácil torcer para o Real Madrid. E certa vez você explicou por que você torce para o Real Madrid. Bom, agora você já falou que a sua mãe nasceu na Espanha. Eu queria que você falasse por que você torce para o Real Madrid. Por isso, a minha relação muito forte com a Espanha. Além de ter estudado num colégio espanhol, fui alfabetizada em espanhol. O Miguel, ele é... você tem alfabetização. Eu cresci com costumes muito fortes da Espanha dentro de casa. Minha avó não falava uma palavra em português. Então, ela me chamava de nena. Nena é neta, né? Então, é muito... a relação sempre foi muito marcante com a Espanha. Passaporte espanhol, aquela coisa e tal. Então, a coisa do... e minha mãe gostava muito dessa coisa do Real Madrid, do futebol. Ah, sua mãe gostava de futebol. Gostava pelo meu avô e tal, né? Aqui no Brasil, e aí todo mundo pergunta, né? Pô, não é possível que você não tenha... E eu não fico me escondendo. Não é isso. Quando você vira jornalista, assim, além de você ir pra rua e ter que encarar torcedor, eu já passei por muito apuro, tá? Muito apuro. Então, é muito delicado você, como repórter, né? Encarar esse tipo de clima hostil e tudo mais. Então, mas, assim, eu já fiz matéria, que eu já torci muito pro Corinthians, pra minha matéria ficar boa. Já torci muito pro Santos. Então, eu perdi aquela coisa de ser fanática, de ter um time aqui. Sim. Né? Então, o Real Madrid me faz voltar pra memória afetiva. As minhas raízes, lembrar da minha mãe, da minha avó. É isso dentro de mim. E dentro desse sentimento de recordação da sua mãe, tem o flamenco. Ah, sim. Que eu vi um vídeo de você... Eu tô dançando. Bailando o flamenco. Bailando. Sim. Eu fiz quando pequena, muitos anos. Que eu falei, caramba, leva a gente. Eu vou te falar, eu danço. Sério, eu tô falando sério. Eu não tô zoando, não. Eu vi um vídeo. É um vídeo, pô. Flamengo é difícil. Eu tô falando porque, pô, eu morei quase oito anos em Andaluzia, que é o... Ah, berço. Que é o... Porra. Andaluzia, irmão. E você, qualquer esquina, você pega uma bailarina, fio, dançando, um cara dançando. É assim, e é uma dança... Linda, né? Ah, cara, eu sou suspeito. É muito forte. Eu cansei de ir nos botequinhos, assim, pequenininhos, assim, e ver os casais dançando. Violão pegando. Não, e aí eu ouvi o vídeo dela dançando e falei, caramba, mano. Porque tem todo um charme, né? Uma movimentação das mãos. A roupa, o vestido. Tem todo um... Não é tão sensual, né? Não tem, porque é muita força. Não, é um balé, né? Muito forte. Um sapateado, as expressões, né? Tem uma coisa de seriedade, de... Uma coisa meio sofrida e tal. A dança que eu vou fazer esse ano chama Alegrias. E vai ser a de Cádiz. Ela é um pouco mais festiva. Ela é uma dança que a minha professora tava falando, é a coisa do amor próprio. Eu vim aqui, eu vou quebrar tudo esse ano, sabe assim? É um negócio de você se amar. Deixa eu lembrar... Eu tô tentando lembrar de uma frase. Não sei se aqui nas tuas aulas de dança de flamenco, eles utilizavam. Que era algo de corre la manzana, tira la manzana. Eu não acredito que você saiba isso. Pô, morei lá oito anos. Tenia algo de corre la manzana. Como te saca a foeira. Não tem isso? Come e saca a foeira. Sim, é a mão da... Desculpa aí, gente. É a mão. Isso também é cultura. Caramba, não é isso. Não tem? Tinha um negócio de corre la manzana, tira la manzana, alguma coisa assim, né? É o movimento das mãos. Você pega, come e joga fora. É, por isso que eu chamei você. Parabéns. É, não, porque eu ouvia muitas pessoas falando lá, né? Tipo, eu queria aprender a dançar, né? Porque... O homem é mais... É, que é nas palminhas e tal, tal, tal. No pé, no pé, no pé, firme. Então a gente ficava brincando às vezes no vestiário, né? E eu já ia logo abrir logo as asas aqui. E os caras, mano, os caras, mano, Benilson. Mano, o homem é mais... Você é a mulher, né? Você é a mulher, então. É, e aí os caras falavam, mano, a mulher, não sei o quê. Corre la manzana, tira la manzana, não sei o quê. Que é maçana, né? Posso falar uma bobagem aqui, mas... Manzana, maçana, né? Tem a ver um pouco com a cultura cigana ou das danças ciganas, né? Tem, 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 sim. É bonito de ver, né? Sim, sim. É bonito de ver. Que tem até um preconceito, né? Com os ciganos, né? Com os ciganos, sim. Na história, né? Na história, historicamente, lá tem um tal do preconceito e tal. Mas tem uma banda chamada Dipsy Kings, que é maravilhosa de escutar. Eu tô apaixonada por ele. Dipsy Kings é muito... Joby, Joba... Nossa, Joby, Joby. Cara, que legal, cara. Eu lembrei muito da minha passagem na Espanha agora. Lembrei muito. É muito forte a cultura lá, por isso que fica... É muito demais lá, é muito... Sangue latino, né? Sangue quente espanhol. Você tava falando, Paulo, dos perrengues que você passou fazendo matéria na rua. Eu brinco às vezes com o Chico aqui, falo pras pessoas, e eu não fiz faculdade de jornalismo, né? Mas eu fiz esse processo de ir pra rua, fazer matéria, entrevistar. Ah, é verdade. Quando você chegou na band... E os caras mandavam eu lá pro viaduto do Chá. Vai lá. E não sei o quê. É, eu... Pô, que roubado. Eu não vou lá, né, mano? Que roubado, eu vou lá. Não, vamos lá e tal, mas pô, que eu vou fazer o quê lá? Não, mano, você pega... Aí eu li, era tipo o Denilson Show da rodada. Então eu tinha que pegar os personagens nas ruas e perguntar, pô, amanhã tem... Super fácil fazer povo falar. É, tipo assim, aí, cara, aí chegava e ficava um negócio pra fazer, sei lá, em uma hora, ficava lá oito horas, porque... Então esse processo, mas eu, graças a Deus, eu não passei nenhum perrengue. Você não era para-raio de louco? Porque às vezes, mano, tem... Não, tinha uns personagens... Você para na rua... Não, tinha uns personagens que apareciam do nada. Vem cada figura. É, tinha uns personagens que apareciam do nada. Eu tô falando com a Paloma aqui, de repente apareceu um cara atrás da Paloma já fazendo umas papagaiadas. E eu falava, ih, mano, é isso. Sempre tem, sempre tem. Aí alguém fala, puta, é esse. Esses perrengues que você fala, algum tipo de violência, alguma coisa nesse sentido ou não? Ah, sim. Dois emblemáticos, vai. Jogou no Pacaembu, Praça Charles Miller, né? Agora eu não lembro se era saída ou chegada de torcida. Tava o caminhão do Link parado no meio da praça. Começa um, meu, bomba de gás lacrimogênio pra tudo. Correria, polícia, batalhão com aqueles, né, choque. E aí os meninos, os cãs cinegrafistas, entra, entra, entra pro caminhão, entra, entra. Aí entramos pra se proteger. Aí começa a entrar o gás lacrimogênio pra dentro do caminhão e a gente não tinha pra onde sair. Aí começa tudo. E abre e sai. Aí é o seguinte, ou você passa mal com o gás lacrimogênio, ou você sai e toma, sei lá, o quê. Aí fomos pra fora, aquela coisa de... Esse foi um tenso, assim, era clima de guerra mesmo, pesado. E é uma menina, menina de vinte e tantos anos lá no meio. E nós estamos falando de que ano que foi isso aí, Valão? Já estamos falando de uma cota, né? Estamos falando de um tempão, né? Sim, 2005. Porque a violência ainda tá aí gritando, né? Porque eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, que pós pandemia, parece que o negócio ficou mais aflorado ainda, nos estádios. É, porque também na pandemia, foi engraçado, silenciou tanto, né? Porque não tinha torcida, não tinha público. E aí acho que a gente perdeu também muito dessa referência do que é ter a torcida. E é uma pena, né? O que a gente perdeu pra violência. Fui agora no jogo do Morumbi, São Paulo e Palmeiras, né? Torcida única, aquela coisa, né? É bonito de ver, mas falta aquele, né? Pô, duas torcidas, o que é o futebol, né? Bandeirão, sei lá. E, né, é uma pena. É uma pena. Você falou que você entrou na Band em 2010? Aí você saiu da Band em 2010? Não, eu entrei na Band em 2002. O teu caminho na RedeTV? Em 2002. Em 2002 você foi pra Band? Em 2002 eu comecei como estagiária. Sim. Fiquei lá, repórter, tal, acho que foram sete anos. Aí eu fui pra RedeTV. Isso. A RedeTV me fez um convite, eu fui pra RedeTV. O Belas na Rede? Era o RedeTV Esporte durante a semana, de segunda a sexta e no domingo o Belas na Rede. Tá, que era você, lembra aí? Eu, Marília Ruiz, Milene Domingues, Juliana Cabral. E a Pasqualim não? A Pasqualim participava às vezes porque ela ficava mais no link. A Juliana que tá no casé, comentando no casé. Eu vi esses dias, putz, ela é muito boa. Ela é muito boa. Foi uma aposta bem legal da RedeTV. A gente foi muito feliz ali. Eu fui muito feliz no tempo que eu fiquei. Você conheceu a Roberta Gabardo nessa época, né? Sim. A Robertinha. Maravilhosa. Amo de paixão. A nossa repórter lá do Sul, ficou anos lá trabalhando com a gente. Uma menina legal. Sempre falava bem de você também. E quanto tempo de RedeTV? Dois anos. E aí você volta pra onde? Aí vocês me chamam pro Deolé. Deolé! A tua volta foi pro Deolé? Foi pro Deolé? Eu também não lembrava disso, não. Foi pro Deolé. Eu, você e o Andreoli. Felipe e Andreoli. É. Que tava no CQC, né? Que tava no... No CQC, aí... Aí chegou a hora dele ter um programa dele, que era o Deolé. E aí eram vocês três, um cenário bacana, eu lembro. Muito, era muito divertido. O Deolé é parte importante desse meu crescimento emocional e de autoconhecimento. Porque o Kronfly, o nosso diretor, o Daniel Kronfly, ele uma vez... Fenômeno. Ele é um fenômeno. Oh, cara inteligente. Gênio. É mesmo, isso eu não conheci. Ele tá trampando aí com... É. Ele trabalha com... Com uma parada aí. Que não dá pra revelar. É. Mas ele foi um cara que falou pra mim, Paloma... Eu vou mostrar só o nome. Ria de si mesma. Ria de si mesma. É incrível. Aprenda a se divertir com você. Para de ser tão, né? Com medo do que os outros vão pensar. Medo do que os outros vão achar de você. Relaxa. Dê risada de você. Aí tinha aquela história da Pamela Rossi, que eles inventaram. Que era... Puta... Eu vestida de bombeira. Pamela Anderson. Então eu chegava... Eu fui do oito, a menina recatada do lar pra Pamela Rossi. Foi puta... Puta rolê aleatório. Lembra da proposta do programa? Porque assim, era um programa semanal, né? Que vocês tinham. Vocês três ali. Vocês passearam... Um sábado, é. Pelo estúdio e tal. Mas tinham umas matérias diferentes, assim. Era uma linguagem... Bom, o Felipe Andreoli, ele é muito único também, né? Ele é muito criativo. Cara muito talentoso. Pra ele colocar o cacá de roqueiro, lembra? É maravilhoso aquilo. Ele tinha muita sacada. Então tinham quadros muito inteligentes, muito criativos, que saíam fora do convencional. Do futebol e da mesa redonda. Eu fazia outros esportes, menos o futebol. Ah, é? É, lembra? Eu fazia vários esportes, menos. As meninas do nada não participaram juntos, as meninas do nada. Aí a Paloma abandonou nós. Aí eu fui pro Café com o Jornal. É. Café com o Jornal. Aí eu já comecei a enveredar pro jornalismo. Café com o Jornal. Um ano de Deolé, eu acho. Eu ia tentar quanto tempo do programa. Eu acho que foi um ano de Deolé. Mas vocês ficaram mais. E eu acho que esticou um pouquinho mais o programa. E aí já com a Bia e com a Branca, que são as... Sim. As gêmeas, né? Isso, o sincronizado. Do sincronizado. Agora, que programa legal que era o Café com o Jornal. Eu amava o Café com o Jornal. Muito legal, pô. Chegou a 5 horas da manhã e era divertido. Isso era um pouquinho complicado. São 4 horas da manhã, você foi generoso, né? Eu fui, era divertido. 5 no ar, né? O despertador tocava 3,50. Eu esticava ao máximo. Isso era tenso, isso era tenso. 3,50 da manhã. Foi uma fase muito... Eu cheguei a pesar 49 quilos. Jura, Paloma? Eu acho que meu corpo entrou em... Eu tive que fazer um tratamento pra... Eu tomava uma melatonina... Era um tratamento bem específico. Tomar uma melatonina à tarde, cada dia num horário diferente, pra estimular o meu corpo a produzir a melatonina que a gente produz, que dá o sono, mais cedo. Aí eu passei a dormir 7 horas da noite. É, que é o certo pelo... Assim, pela natureza, é o certo. É quando o sol se põe. Só que a gente, na nossa batida, a gente não acostuma a isso, né? A gente inverte a lógica, a gente vai dormir meia-noite, duas da manhã e tal. Só que aí meu corpo entrou em parafuso, meu. Mas foi. O... Não tem nada a ver, né? O jornalismo com aquela seriedade que você tava com o esporte, né? Como é que foi pra você essa transição? Porque eu ouvi de muita gente, e a minha opinião também era, falava assim, caramba, a Paloma se achou, na bancada do Jornal da Band, caramba, a Paloma se achou, caramba, a Paloma, né? Parece que ela se encontrou no... Porque é engraçado, eu tenho um lado... Você chegou a ouvir isso ou não? Eu tenho um lado muito leve, né? E carismático, aquelas que se acha, né? Agora ela se apropriou dela total. Ah, legal. Tô se achando, boa. Mas eu tenho um lado muito sério também. Eu sou muito séria, assim, nas coisas. Não sei, muita gente fala da minha seriedade. Você chegou a ouvir isso ou não? Essa opinião de que você tinha se achado ali na... Ah, eu vivi uma fase muito boa do Jornal da Band, em vários aspectos, não só pelo Boechat, mas eu acho que foi uma das melhores fases do Jornal da Band, em termos de audiência, o Boechat tava no auge dele, né? Eu tive muita sorte. Não, vocês formaram uma dupla muito boa. Acho que isso também calhou, sabe? Sim. Ajudou a que tudo fluísse legal. E sem falar que o Boechat era um... Ah, gênio, né, meu? Um fenômeno. Ah, gênio, gênio. Um fenômeno. Quanto tempo de dupla? Ah, quatro anos. Quase quatro anos. Mas o mais legal foi fazer a Copa com ele antes. Antes que me vissem como uma jornalista de bancada, de jornalismo, foi o trabalho que a gente fez na Copa do Brasil. Eu, pelo Café com Jornal... Eu começava o meu dia no Café com Jornal, fazia todas as entradas e aí tinha o Jornal da Band, que eu chamava as matérias de Copa. Jogo do Brasil, dia de estádio, o Boechat ia pro local do estádio. Então eu entrava com ele. Às vezes eu, ele e o Fernandinho. E ali começaram a me olhar de uma maneira diferente. Exato. Posso te falar? Aí é uma impressão de quem já estava na Band, mas estava numa praça e como chegou para nós, e acho que é uma sensação que eu dividia com outros colegas, eu tinha muitos amigos aqui, a Tainá era uma delas, que estava fazendo essa cobertura também. Adoro também a Tainá. Maravilhosa. Mas o que chegou é que você, nessa Copa de 2014, vou usar uma expressão que a gente usa no dia a dia, no Zona Liga, engoliu todo mundo. Nossa. Foi o que a gente, a gente acompanhando a cobertura de dentro da Band, a gente tinha essa sensação. Você engoliu todo mundo. Você passava por cima, assim, porque você estava no ar, como você falou, de manhã à noite, e você trazia informação muito segura no microfone, ali a gente teve a sensação da virada. Estou te falando a impressão que a gente tinha. Você teve essa sensação também? Mora, paixão. Opa, que isso, pô. Mas é que é legal, cara. É legal. Não, ali foi um ponto de virada, assim, total. A tua trajetória é legal. Nunca te falei isso, né? Estou falando aqui no ar agora. Eu acho que eu nunca me dei conta. Eu nunca, por todo esse processo que eu falei, eu demorei muito pra... Eu ainda estou nisso, né? Hoje eu acho que eu consigo olhar e falar, caramba, que legal a história que você escreveu. Mas eu posso... Talvez eu pudesse até estar mais longe ainda, né? Mas ter tido outras conquistas. Me falta um pouco isso, às vezes, né? De olhar pra minha história, de validar, de... Pô, você engoliu tudo. Foi assim. A Copa mais difícil. Porque eu entrava quatro horas da manhã, fazia o café com o jornal, jogo aberto. Todos os programas, até o Jornal da Band, muitas vezes até o Milton Neves, que vinha depois. E evento internacional é isso. Você tem hora pra começar e não tem hora pra terminar. É uma jornada muito puxada. É um teste físico e mental muito intenso. E chegava na hora do Jornal da Band, eu estava assim, destruída. Eu estava acabada. Mas era a hora que me dava mais satisfação. Não sei por quê. Eu falava, agora eu vou, meu. Agora eu vou engolir. Talvez fosse isso. Agora eu vou arrebentar. Inconscientemente. E aí eu sei que os caras começaram a me olhar de uma outra forma dentro da Band. E eu voltei. O André Luiz Costa, na época, era o meu chefe. Ele falou... Ele me ligou um dia. Eles pediram pra eu fazer um piloto. E aí eu falei... Puta, mas piloto do jornal era algo tão distante pra mim. Era algo tão... Eu estava tão envolvida com futebol. A minha vida era tão aquilo só. Como a gente pensa quadrado, às vezes, né? Porque eu falei... Ah, tá bom. Vou fazer o piloto. Sentei lá na bancada e tal. Aí o matar veio. Ó, tá aqui. Tem uma escalada. Tem um off-vivo. Chama não sei o quê. Eu falei... Tá bom. Beleza. Vamos lá. Pode ir. Aí a escalada. A escalada do jornal é o cardápio. O que você vai mostrar no dia. Várias manchatinhas. E é um tesão. Desculpa. A escalada é um tesão. A escalada é maravilhosa. Energia. Lá em cima. Velocidade. Porque ali você vai fisgar o cara. Hoje eu vou te mostrar o que, entendeu? Só que eu vim com uma energia do futebol. Depois eu fiz... Eu tava aqui. Depois eu fui assistir. Moral, resumindo só. Eu fiz o piloto como não... De primeira. Fui tudo. Não errei nada. Tá, 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 tá. Aí eu falei... Quer ir de novo e tal? E aí? Posso ir embora? É. Valeu. Tô liberado? Aí o matar... Não, valeu. Tá ótimo e tal. Ele tem... Não, tá ótimo. Pode ir. Aí eu fui assistir depois da escalada. Então, assim... Vai, hoje em dia você fala... Primavera chega depois de um verão... Deixa eu pensar numa... Espaldante. É, isso é... Palmeiras enfrenta Novo Horizontino na grande final da Copa do Campeonato Paulista. Né? Cara, você joga pra cima a energia. O meu era assim... Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam pela final... Porque o futebol... É, a linguagem do esporte é muito... Vamos agora pro estádio agora, né? É, vai começar a decisão. Fique lá em cima. É, meu, fique lá em cima. Aí eu olhei a escalada. Passado um tempo eu olhei e falei... Meu, como que os caras me chamaram pra fazer isso? Vai ver que eles queriam isso, né? Essa energia, pô. E depois eu fui aperfeiçoar. Aí eu comecei a ir na Leny. Porque aí quando os caras falaram aí... Beleza, gravei o piloto. Dali um tempo o chefe me liga pra fazer um plantão num fim de semana, num sábado. Eu tava tão desencarnada. Sabe quando eu ia negar qualquer coisa no Jornal da Band? Nunca. O cara me ligou, tocou meu telefone e falou... Jornal da Band, irmão. Você pode fazer o Jornal da Band esse sábado? Seria a sua estreia. Aí eu falei... Putz, esse sábado... Ah, eu fechei um hotel na praia. Eu vou pra praia. Que banque! Olha, meu. Olha a perna da menina. Porque, assim, eu não tava processando o que era aquilo. E aí, na hora... Ah, não. Então a gente vê um outro fim de semana pra... Eles queriam já me jogar na lenha, no fogo, né? E eu... Ah, não. Tá bom. Quando precisar de novo, me chama. Beijo, tchau. Valeu, tchau. Pra praia, tal. O fim de semana seguinte, ele ligou. Paloma, fim de semana que vem você pode fazer, tal. Aí eu fiz. Aí estreei e tal. E aí? Sem o Boechat. Ah, fim de semana é. É, por isso é. Sábado. Aí a Tiziana tava pra sair de licença maternidade. Tá. Ela já tava grávida. Ela pegou uma gripe super forte, ficou alguns dias afastada, vai a Paloma. Então, na cabeça deles, eles já estavam vendo... Alguma coisa. A menina do esporte como uma possível substituta. E aí eu fui, fiz esses três dias. Eu não sei como eu não enfartei, né? Porque, sei lá. Eu me joguei. E aí depois eles confirmaram que eu faria a licença maternidade. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Pensando aqui. É uma pica, velho. Tá louco. É uma pica. É uma pica. É uma pica. Eu tô ouvindo você falar e tô falando, mano, eu acho que eu ia dar pra trás. Porque você acabou de narrar duas situações. Uma situação que é a postura de um jornal e a postura de um programa de esporte. Se eu recebo a ligação e falo, mano, senta na bancada só pra falar do final de semana, falar das notícias tristes, né? Porque jornal nasceu do jornal é punk, né? Mano, é só notícia. Você tá louco. É só notícia triste, irmão. É só notícia triste. E você veio com essa alegria toda de esporte. Eu acho que ia falar, mano, nada a ver comigo, cara. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso fala muito do teu profissionalismo. E me parece, me corrija se eu estiver errado. Eu falo muito aqui, o Chico sabe, essa questão de planejamento a longo prazo. Nem parece que isso foi algo planejado. Então você vai vivendo e vai aproveitando as oportunidades, mano. Apareceu ali, ah, eu vou lá fazer. Não, eu tô indo pra praia. Porque se fosse algo planejado... Mas esse foi a primeira vez que eu fui autêntica no sentido de não estar tão ali, né? Desesperada. Eu tinha o meu trabalho, eu tava fazendo o meu e tal. Eu não... Porque eu sempre fui muito assim... Eu sempre quis me envolver com tudo. Tudo que me pediam eu fazia, né? Eu tava sempre pronta. Sempre pronta. E eu acho que dessa vez, o fato de eu não imaginar algo novo, desse tamanho, o Jornal da Band. Era algo... Como? Não tem. É boi chá, é bancado. O segundo maior jornal do país, digamos assim. Pra mim é o primeiro, porque eu sou suspeita. Eu amo o Jornal da Band. Não, é demais. Eu amo mais em termos de audiência, sei lá. Pra mim é o segundo maior jornal do país, ponto, acabou. Aquilo era inatingível. Era algo muito... E nessa ingenuidade, que foi? Aquela... Putz, eu vou pra praia, eu não posso... Tá, e aí quando a ficha caiu, que você tava ali na bancada, lá do Boechai, que aquilo ali era uma parada a vera. Dez segundos. Vai rodar? Dez segundos. Porque até então... Dez, nove, oito. Me chamaram pra conversar e falaram, ó, ele é um maluco beleza, tá? Ele é figura, tá? Mas você nunca sabe o que esperar. Gênio. Geninho. Eu falei, não, tá, beleza. E de fato, assim, eu tive uma boa relação com ele na Copa do Mundo, mas é um cara gênio, eu cheguei aqui, era bem mais nova e tal, então foi uma coisa de ter que conquistar, né? Oi, tudo bem? Agora eu estou aqui, estou na área, tá, vamos junto. Tá bom, menina. Era uns negócios assim, e eu acho que ele me deu umas testadas, em muitos casos, pra ver se eu batia de frente, pra ver, sabe? Só que eu sou muito da paz, né? E eu tive a sorte de ter boas duplas, é a mesma coisa com o Elia Júnior agora. E aí... Carequinha, valeu Elia, careca. Estou te esperando até quando, até quando. A escalada do Jornal da Band, antes de eu chegar, a Tiziana lia as notícias da meteorologia, porque ela fazia meteorologia, né? Tá. No começo foi assim, quando eu vi, ele lia cinco notícias, eu lia cinco notícias, ficou uma coisa, entendeu? Claro, ele sempre mais com política, economia, eu mais esporte, comportamento, né? A gente tinha ali os perfis. Sim. Tá tudo certo. Mas criou-se uma coisa que o jornal era uma dúvida. Meio que deu uma dividida assim. Exatamente. Equilibrada. É, exatamente. Então isso foi muito legal, foi uma ocupação de espaço, mesmo dividindo o espaço com o gênio, e ele era impressionante. Ele nos deixou, você já não tava mais na bancada, né? Uma semana antes eu saí. Uma semana antes? Uma semana antes. Como é que foi? Ai, foi horrível, foi. E eu saí, assim, depois, né, eu fui entender, eu, de uns tempos pra cá, eu tenho praticado mais e alimentado mais minha fé, né? Desde a morte da minha mãe, você fica um pouco no automático, né? E meio, putz, descrente, né? Putz, minha mãe, caramba, muito nova, né? Então você vai vivendo meio no automático. E de uns tempos pra cá, eu fui alimentando, recuperando essa coisa da fé, de confiar em Deus, de acreditar, de pedir, agradecer e tal. E aí eu soube, né, que ali foi o ciclo que se fechou. Eu saí num dia, uma semana depois, aconteceu o acidente. Ali se desfez a dupla que, nos últimos quatro anos, tava à frente do Jornal da Band, de uma forma assim, ó, pum, acabou. E eu acho que eu não quis aceitar muito esse fim. Tanto que pouco tempo depois, aí eu voltei pro esporte, que já era um desejo meu, e quando eu vi, pouco depois eu tava de volta ao Jornal da Band. Que coisa, né? É uma loucura. Porque quando você volta pra Band, você volta, você sai, né, da Band, acho que ali tem um limbo ali, né? É, tinha terminado meu contrato, aí a gente conversou, eu manifestei o desejo de voltar pro esporte, tinha acabado de ter filha, era uma rotina puxada e tal, então o esporte te dá um pouco mais dessa flexibilidade. E aí, até que ajustasse mesmo isso da volta pro esporte, aí eu fiquei um tempo fora mesmo, meses, acho que uns três meses. Só que aí você volta pro esporte, mas o bichinho do Jornal da Band continuou te picando, né? É, uma loucura. Você foi voltando aos pouquinhos. Eu voltei, é, aí começaram, aí veio a pandemia. E na pandemia, o que que trazia leveza pro jornal? O esporte. Então, os jogadores fazendo exercício no quintal de casa, tinha umas coisas divertidas em meio ao caos pesado que a gente vivia. Aí começaram a me puxar, ah, Paloma, começa a fazer as notícias de esporte no jornal, tá? Quando eu vi, eu tava de volta ao esporte. Quando eu vi, eu já tava sentada na bancada de novo no rodízio que fazia lá. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas é isso, e eu tô lá até hoje, né? Agora, como colunista de esporte, alguns dias da semana. Daqui a pouco a gente vai falar do Fogo de Chão, Chico, que é nosso parceiro aqui do podcast. Como sei, tava delícia. Daqui a pouco você fala do... Você citou um cara aí que eu tenho uma... Pode ser que ele não saiba, apesar de eu falar com ele de vez em quando lá no pátio da Band, que eu tenho admiração por ele, pelo trabalho dele, que é o Elia Júnior. Aí daqui a pouco você, como eu citou ele aí agora, rapidamente, o trabalho que vocês fazem no final de semana, contar um pouco dessa relação com ele. Chiquito. Oi! Memórias Incríveis, Happy Hour, Fogo de Chão, é isso, né? Isso, vamos falar do Fogo de Chão. Porque a gente faz lá a nossa resenha de final de ano. E também avisar pra você que o Fogo de Chão, além de ser uma churrascaria com belíssimos cortes de carnes, mesa de saladas, queijos fresquinhos, você ainda tem Happy Hour. Isso mesmo, Happy Hour, a partir das 5 da tarde você chega lá, paga um valor, vou te dar o valor aqui, R$59,00, open bar de caipirinha. De segunda a sexta, open bar de caipirinha por R$59,00. Não gosto nada de caipirinha. R$59,00, ó, limão, abacaxi, morango e maracujá. Você chega lá às 5 da tarde, open bar de caipirinha, Happy Hour. Leva os amigos no Fogo de Chão, a churrascaria que se reinventou, né? Os pais, os avós frequentavam, hoje os filhos, os netos, todo mundo é família, mas você também pode levar a rapaziada pra curtir lá no final de tarde. Uma experiência máxima do churrasco, com muita qualidade e ainda assim curtir o Happy Hour. Você é louco, eu tô vendo aqui, ó, drinks autorais incríveis naquele ambiente que só o Fogo de Chão proporciona. E pensa num cara que toma a caipirinha, pai. Se a gente colar lá... Meu, Diogo, personal, desculpa, irmão, mas eu gosto de tomar uma caipora, irmão, desculpa. Você gosta de tomar uma caipirinha, Paloma? Eu gosto. Nossa, é uma delícia. Eu não bebo muito, assim, mas socialmente tomo umas duas caipirinhas, já ficou legal. É, já, já. O Diogo é o personal, tá controlando o peso dela já tem um tempo, já ela toma a caipirinha. O Diogão tá aí. Diogão, obrigado, tá? Obrigado pela visita. Tá, Fogo de Chão é a nossa parceira aqui no podcast, né, a Paloma acabou de falar aqui, ela almoçou aqui, a gente recebe nossos convidados com esse almoço do Fogo de Chão e sempre foi uma delícia. Eu conheço o Fogo de Chão, frequento o Fogo de Chão já, ó, há muito tempo, então o podcast agradece a parceria do Fogo de Chão com a gente, né, Chico? Bora. Então, bora. Paloma, a gente tava falando do Elia, eu encontrei com o Elia esses dias... Rapidão. A gente vai no Happy Hour um dia. Vocês falam com gosto que eu já tô... Não, não, vamos, vamos. E é gostoso o Happy Hour. Vamos gravar. Convidadíssima. Ei, deixa eu falar uma parada. A gente vai no Happy Hour. Pelo amor de Deus, né, não me deixa fora dessa. Ei, deixa eu te falar, você tá convivendo com o Elia já há quanto tempo? Ah, eu, mesmo quando tava o Elia e a Glenda, eu fazia, quando ela não tava, eu vou substituir, eles me chamavam, é. Esse cara é uma relíquia no esporte. Ele é. Ele é, inclusive. Ele é uma relíquia. E eu falo, mano, vamos lá no podcast trocar uma ideia, porque você é um cara... Boa ideia. Porque ele é um cara, ele é um monstro já da comunicação esportiva já há muitos anos. Muitos anos. É. Eu comecei jogando futebol e eu ouvi a Elia. Sim. E aí eu tive o privilégio de conhecê-lo e é um cara genial. Só que ele não quer dar moral pro podcast. Não, mas eu vou conversar com ele. Eu, né, não, tem que dar moral. Porque eu assisto no final de semana, outro dia eu mesmo falei com você, né, outro dia eu tava te vendo e tal, não sei o quê. Como é que ia trabalhar com ele? Ele é muito divertido, eu me dou muito bem com ele, graças a Deus. Ele tem a personalidade muito forte, não à toa, ele construiu uma carreira muito sólida, né, de muitos anos. Ninguém fica tantos anos em destaque no mundo esportivo à toa. E ele, além de ser uma enciclopédia, ele, o cara... Se veste mal pra caramba só, mas ele é o... Ele se cuida, né? É, ele se cuida, mas é assassino da moda, né? É, ele se cuida. Assassino da moda. Assassino da moda. Mas ele assiste jogo sem áudio pra se colocar na posição do técnico e o que ele faria ao longo da partida pra ver se bate com as mexidas do técnico, o que o técnico vai fazer. Olha que loucura. Eu acho uma loucura. E aí ele assiste 480 jogos no fim de semana. É, ele é doidinho. Né, então... É, eu não vou ficar muito... É só no ouço. Não, é... É só o ouço, né? Você tá nessa batida aí, né? Eu deixo jogo pra caramba também, pelo amor de Deus. Eu vi outro dia no Instagram. Meu Deus do céu. Você até vê em um, um iPad em outro. Mas, ô Paloma, como é que fica a tua cabeça aí? Porque aí você faz o Jornal da Band durante a semana. Boa. Você faz a coluna de esportes e tal, mas, vez em quando, você também cobre ali sentada na bancada, né? Eu tô errado. Fim de ser sábado. Sábado, sábado ainda faço parte do rodízio. Fim de ser sábado. Fim de ser sábado. Fim de ser sábado, é. E aí a gente sabe, né? Que os apresentadores, eles, enfim, participam com os editores, ou pelo menos recebem, tem que estar por dentro da situação. Não é simplesmente chegar lá e ler o que tá acontecendo, não, gente. A gente tem que estar inteirado do que tá acontecendo no mundo. Aí você tem uma coluna na Band News FM, também durante a semana, por volta do meio-dia, uma hora. É, uma da tarde. Uma da tarde. Uma da tarde. Olha aí. Desculpa aí, Chico. É? Não, pior que não. Não, porque de vez em quando eu passo lá e falo, top. Ele saiu mesmo, né? Ele que saiu. Então, aí você tem a coluna na rádio, você tem o Jornal da Band, você tem o show do Esporte Domingo. Como é que fica a tua cabeça durante a semana pra se preparar pra tudo isso? Que, por certo, o time da rádio também é um fenômeno. Muito bom. O Fábio, o Eineg. A Rádio Bande News FM, maravilhoso. A Débora tá lá? A Débora Alfano tá lá. A Débora, pô, o time ali é bacana pra casa. É, não, eu fico muito feliz. Foi um período muito bom ali comigo. É, uma baita oportunidade e a Band News FM, ela, é impressionante o crescimento que ela teve, né? Não. Porque meu pai, eu cresci ouvindo, vambora, vambora, olha a hora que é a Jovem Pan daqui. Então, era muito enraizado. E a Band News FM provocou uma mudança de hábito. Pra você mudar um hábito, cara, você precisa chegar muito forte. Muito por causa do Boechat, né? Também, também. Megali, também. Megali, Barão. E meu pai agora só ouve a Band News FM, então é muito legal ver essa admiração que meu pai tem e hoje eu fazer parte desse time, é bem bacana. Mas, ah, é isso, com essa loucura que você falou, aí eu entrei na ioga. Pra dar uma relaxada, né? Eu quero matar a professora de ioga, né? O Diego Personal que sofre. Porque, ah, tem que tentar, às vezes eu tento dar umas escapadas pra não estressar, pra não ficar louca. Claro, porque é muito assunto. A gente que faz só esporte, claro que a gente não é um alienado, né? A gente também sabe o que tá acontecendo no mundo. Mas o nosso objetivo final é estar bem inteirado sobre os assuntos do esporte pra comentar nos programas que a gente participa. Você tem que estar inteirada de tudo. Ah, e tem uma coisa que eu morro de medo, assim. Quando você opina no mundo do futebol, aí às vezes é cruel. É, né? Puta merda. Eu fiz uma coluna. Falando do Yuri Alberto. Eu fiz uma coluna. Ele tava assim, chegou no auge da crise. Tá. Eu fiz uma coluna falando, ninguém pode reclamar de entrega desse jogador, que ele não se doa, que ele não corre, né? Perde uns gols, às vezes, é verdade. Mas ninguém pode... Pô, você foi bem. A torcida não questiona a entrega do Yuri Alberto. Você foi bem, você foi bem. Então, mas calma. Calma, que vai vir. Aí eu falei. O Corinthians precisa cuidar melhor dos seus jogadores. Precisa de um psicólogo pra cuidar da saúde mental do Yuri. Eu acho que o Yuri Alberto, vem cá. O que que tá faltando? Vamos rever isso. Vamos fazer um trabalho aqui, uma dinâmica emocional. Calma. Calma. Até agora tá tudo bem. Aí, meu, citei o caso do Luan, que o Corinthians não acolheu, não abraçou. Foi e tal. Cara, a coluna foi pro ar. Cara, postaram no Instagram. Cara, colocaram collab em mim, eu aceitei a coluna. Mas eu fui tão xingada. Aí veio. Mas eu fui tão xingada. Maria, vai lavar a louça. Sabina, o jogador ganha não sei quantos milhões, que ajuda psicológica. Mas assim, foi horrível. Fiquei mal. Falei, nossa, fui cancelada. E o Alberto... Você. Aí, beleza, passou. Um jogo, aí entrou o técnico novo. Ah, pronto. Aí o cara começou a... Outro jogo, outro gol. Outro jogo, outro gol. Aí o técnico senta na coletiva e fala de retomada de confiança e tal. Aí, pum, eu já repostei a minha coluna e falei, ó, cadê o pessoal que não falava? Cadê todo mundo que mandou? Aí eu deito, né? Mas eu fiquei mal. Mas você tinha razão, é isso que eu quero dizer. Aí vem o Richardson e fala da saúde mental. Aí toca aí o Iguro e o Roberto. Quem falou do Iguro e o Alberto? Aí eu me consagrei. Cara, mas a nossa função, ela é difícil por isso. Porque você tem que analisar o que tá acontecendo e muitas vezes o que você tá falando vai se refletir ali na frente. Não é agora. Mas o cara não quer saber. Ele tá te rasgando porque ele tá, sei lá, descompensado em casa. Porque você votou e não sei quem. Já entrou política. Ah, aí o cara já mistura tudo. É bem se eu sabia que você era não sei o quê. Eu falei, ah, não. O Paulo, mas você, obviamente, não é a tua primeira experiência de rádio, né? Você já fez rádio. Por que eu quero falar isso? Porque eu acho, eu sinto que eu evoluí como comunicador depois que eu fiz rádio. Eu fiz rádio durante três anos. E aí depois fiz esse processo agora com a Band News. E eu acho que a rádio me deu uma, me deu um recurso, argumentos e tudo mais pra TV que eu acho que deu um salto assim na minha... Você fez muito tempo rádio? Eu falei da sua articulação. Você ficou super articulado. Abriu a apresentação aqui. Exatamente. A rádio. A rádio me ajudou muito nisso. Eu, assim, a coluna da rádio, ela é bem... Eu ainda diria que eu tô numa fase de adaptação. Porque eu fiz muitos anos o Galera Gol na Transamérica. E foi uma das fases mais legais da minha carreira. Foi muito legal. E ali era um bate-papo, era como se fosse só aqui e só aqui num programa de rádio. A Band News FM tem a pressão de ser uma coluna. Então, assim, é a minha opinião ali. Então, eu tenho que escrever, eu penso, eu ainda tô muito presa, como se eu escrevesse uma coluna de jornal, né, mesmo, ali, pras ideias ficarem redondinhas, né. É claro que tem muito bate-papo com o Eneg, o Eneg gosta muito de futebol, né. O Fábio França também entende pra caramba. Exato. Então, sempre tem um papo. Mas eu ainda tô mais presa, ela tá diferente pra mim. É um mundo novo, é um caminho novo pra mim, o negócio da coluna, sabe. Mas que tá, vou fazer um ano de... Mas eu acho legal, porque ali você, porque assim, a rádio, ela já tem, ela já tá abastecida pelo factual e pelas notícias do dia que todo mundo acompanha. Você traz um olhar diferente ali, né. Você pega uma pauta aqui, dá o teu olhar, eu acho... É, não é fácil, né. Interessante. Não é fácil, você participa todo dia? Todo dia, de segunda e sexta. Então, não é fácil. É um assunto, é. Porque às vezes, eu lembro que eu falava com o Chico, eu falava, mano, eu tava no programa do Jogo Aberto, sei lá, meio de e meio, eu falava, mano, o que que eu vou falar na rádio, tio? É muita... Ah, então você tinha isso também? É claro. É, porque eu saía do Jogo Aberto e ia pra rádio. E aí, você sentava lá e era como? Aí eu falava pro Chico, mano, o que que eu vou falar hoje, tio? Então, eu não tenho ninguém pra perguntar. Não, às vezes a gente troca ideia na maquiagem. É, mas aí eu te levo já alguma coisa. O que que eu vou falar hoje na rádio? Porque ontem eu falei, acho que do Yuri, né? Então, ontem eu falei do Yuri, então, puta, eu vou falar de quem hoje, mano? O que que aconteceu? Aí você fica e tal. E às vezes eu pegava alguns assuntos que tinham dado ali uma repercussão pra gente, ali no Jogo Aberto. É, eu acho que essa é a sorte que nós temos também, né? Mas você pega uns vieses, vieses, você tem vieses muito legais, pós-jogo, você pega ali um gancho legal. Mas isso é a prática, né? De fazer todo dia, o tempo inteiro, a mesma coisa que você já vai no diferente. Esses dias aí você falou assim, mano, hoje de manhã, pô, tem alguma notícia hoje? Você pensou hoje de manhã tomando café lá na Band? Ah, falei, 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 eu preciso de uma notícia. É, porque tava osso. Porque às vezes dá um apagão. Então, daqui a pouco a gente vai falar da tua fase de como mãe, que deve ter sido uma mudança maravilhosa, né? Deve ter sido, eu sou pai da Maria Eduarda e pai do Davi. Impactante. Mas a gente ia falar da esportesbet.io e eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com as redes sociais, que eu tô vendo direto você no Instagram, fazendo as tuas postagens, bem padronizadas, por sinal. E aí a gente fala um pouquinho dessa tua relação com as redes sociais, beleza? Beleza. Esportesbet.io, roda a vinheta. Esportesbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IOL. Esportesbet.io chegou em 2024 daquele jeito com novidades e das boas. Até a Paloma vai gostar dessa daqui. Você pode assistir a final do campeonato, do melhor campeonato do mundo, direto do estádio. Não, você não ouviu errado. A IOL vai levar quatro usuários para assistir Chico Garcia à grande final em Londres, meu parceiro. Em Wembley, primeiro de junho, você sentadinho lá no estádio, ouvindo aquele hino da final do maior campeonato de clubes do mundo. Você pode ser um deles. Essa promoção é pra novos usuários. Ou seja, você tá procurando uma casa pra poder apostar? Esportesbet.io. Você tá procurando assim, pô, eu queria fazer, mas eu não sei muito bem. Lá tem todas as dicas, todas as regras. É muito intuitivo. É muito fácil de você mexer dentro do site da IOL. Então, pra você. Essa promoção é pra você. Novos usuários. Ou, se você já se cadastrou, mas não depositou ainda. Você não fez nenhum depósito. Também essa promoção é pra você. Então, vai lá no site da Esportesbet.io. O QR Code tá na tela. Se você tá assistindo numa Smart TV, no tablet, tá com o seu celular na mão, já aponta a câmera do celular, vai direto. Se não, digita no navegador Esportesbet.io. Entra lá, entra na página da promoção, vê as regrinhas do site e pronto, participa. Pra novos usuários. Você, dia 1º de junho, em Wembley, em Londres. Tudo pago, tudo na faixa, assistindo a final do maior campeonato de clubes do mundo. Então, já sabe. Não vacila, Esportesbet.io. Sempre te colocando nas melhores oportunidades. Esportesbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra YOL. E aquela situação das redes sociais... O que vazou. As fotos que vazaram. O que é isso? O que é isso? Como é que tá essa relação... Aquele vídeo. O que é isso, gente? Como é que tá a tua relação com as redes sociais? Que eu tô te vendo bem ativa lá nas redes sociais. Tá bacana? É, é legal. É um universo bacana que, durante muito tempo, assim, não que eu tenha relutado, sabe? Mas tava lá, eu postava muito do meu dia a dia. Eu acho que é legal essa proximidade com quem gosta do teu trabalho, né? Que acompanha o teu... Pra emitir opinião, tem a rádio, tem o show do esporte aos domingos. O Jornal da Band é uma coisa mais, né? São as notícias de esporte. Então, tem um pouquinho de tudo na minha parte profissional. A rede social, o que eu me proponho? A falar da minha vida, meu lifestyle, o que eu gosto. Como mãe, várias vezes, eu puxo um pouco da maternidade, de experiências, divido com as pessoas. Eu gosto dessa interação, de ouvir o que meus seguidores pensam. Muitas vezes me ajudam, me trazem um ponto de reflexão. Então, eu acho muito interessante isso. E não vou ser hipócrita, não vou negar que a rede social, pra mim, é um ativo digital. Claro. Sim, sim. De lá... É uma fonte de renda. É uma fonte de renda, exatamente. Só que assim, eu trabalho com muita verdade, né? Já me mandaram coisa pra fazer que eu não gostei do produto e não fiz. Assim como às vezes procuram, eu prefiro testar um produto antes de falar sobre ele, por exemplo. E campanhas muito bacanas, né? Que envolvem saúde, isso eu gosto bastante. Moda, eu sou apaixonada por moda. Então, eu acho que é um outro canal de comunicação que ainda eu posso explorar um pouco mais, mas falta tempo. Então, por enquanto, é o que eu consigo fazer. Eu peguei uma pessoa, o Leandro, que me ajuda. Os vídeos estão mais bem editados. Sim, tá bem legal. Eu tô me mostrando, é uma forma de mostrar uma outra paloma, né? Não aquela que a gente vê na TV, a jornalista, a paloma, a pessoa física, talvez. E é legal de acompanhar. E que eu acho que é o que mais aproxima do público. Com certeza, o lifestyle que ela falou. Exatamente. Quanto mais natural você é, você se aproxima mais. Engraçado, eu tava numa fase, como a gente se cobra, né? Às vezes eu dou umas chicotadas em mim que é terrível. É que eu tava, ai, será que tá muito, não fútil assim, sabe? Mais raso, não tem opinião, não tem conteúdo. Aquela obrigação, né? Parece que agora você tem que opinar sobre tudo. Você tem que ter... Meio blogueirinha, sim. Exato. Meu Deus do céu, você tem que falar. E virou uma coisa de julgamento. Não é nem mais opinião. Sim. As pessoas julgam. É. E eu não tenho um saco pra isso. Então, e aí eu me queixei. E aí veio a Rosângela, que é diretora do Band News TV. A gente foi num almoço. Ela falou, Paloma, eu sou uma super mulher, meu. Super inteligente. Admiro demais. Preciso te falar um negócio. Seu Instagram tá tão legal. Você gera conteúdo. Você dá umas dicas tão... Eu vejo tudo que você posta e tal. Cara, aquilo pra mim... Vai ser, opa. Que eu falei, cara, olha como a gente às vezes, né... Se boicota. É. E não se diverte, né? Exato. Ah, deixa eu falar o que eu quero. É aquela coisa. Fala, eu não vou me preocupar com julgamento. Eu ainda tenho um pouco, você vê, a menina. Ah, criança ferida que todo mundo tem dentro, que falam. Aí eu fiz o Pode Sentir durante muito tempo. Então, eu falei muito dessa coisa de saúde mental, inteligência emocional. E todo mundo tem uma criança aqui, né? As nossas marcas, feridas, traumas. Então, às vezes, eu volto muito pra essa menina que tem medo do julgamento, da opinião alheia. E eu preciso combater isso de uma vez por todas. O quanto isso interfere na criação da maia pra... Porque, assim, eu agora sou pai recente. O Denilson é pai de uma duplinha que já tem uma idade. Já estão voando, já. Já estão voando. Já estão voando. Porque, assim, a gente, obviamente, fica querendo colocá-los numa redoma de vidro, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as experiências são naturais, que todo mundo passa, enfim, que constroem o ser humano que ela vai se tornar. Como que você lida com isso? A Maia, ela é giminiana. Vou tomar um cacacá no saco de... Ficou de boa. Mas quando chega o Pará, me sinto bem. O tempo voa. Te amo. Beijo. Tchau. Meu Deus do céu. Eu vou tomar um cacacá. Um cacacá. Aí eu tava cantando esses dias. Eu vou tomar um cacacá. Ela, que tacacá é? Cacacá. A Maia é muito autêntica, né? Então, ela me quebra de várias formas. Porque, às vezes, eu tenho um pouco desse rigor. E eu tive uma educação... Imagina, minha mãe é espanhola. Europeu é muito, assim... Tem limite, cara. E eu estudei numa escola de vanguarda. E que, assim, não tinha tempo ruim, meu. Você tinha que obedecer. Hierarquia. Tanto que eu fui depois pra uma escola ou outra, que é uma rede de escola grande. Porque no Miguel, você alfabetiza... Eles te estimulam a estudar na Espanha, no colegial. Então, eu tinha química, física, tudo em espanhol. Uma merda. Foda. Aí, eles revisaram todo o currículo, porque tinha muita evasão no colegial. Porque quem não quer estudar na Espanha, faz como? E aí, eu fui pro... No segundo colegial, eu fui pra uma outra escola. Cara, eu fiquei chocada. Era meu. Faltava fumar dentro da sala de aula. Tipo, liberado, assim. Bizarro. Primeiro dia de aula, primeira semana, eu levantei a mão, a professora fala... Posso ir ao banheiro? Levanta e vai. Levanta e vai. No Miguel, você tem que pedir permissão. Com permisso. Com permisso. Então, assim... É isso. Eu tive essa educação da minha mãe com muito limite, muita regra, disciplina. Ela era bem rigorosa. E engraçado que depois ela virou uma chave que eu não tinha medo da minha mãe. Ela virou a minha grande amiga. Ela virou a minha melhor amiga. Eu contava tudo pra ela. Do carinha que ficava, aquelas besteiras que a gente faz, tal. Não tinha medo. Não criei esse medo. E a Maia... Cara, se eu pudesse replicar isso pra ela, meu... O limite que minha mãe estabeleceu, né? De você saber até onde você pode ir e tal. Com essa virada de chave da amizade, sabe? Ó, tô aqui. Pode me contar tudo. Eu vou te ajudar. Não vou te julgar e tal. Tô tentando aí puxar, né? Mas é difícil. Os tempos hoje são... São tempos difíceis. É um desafio. São tempos difíceis. Eu vou falar pra você. O pai tem uma importância, obviamente, muito grande, né? Na educação, na presença. Aquela presença masculina dentro de casa também ajuda na educação. Obviamente, tudo dentro do limite. Tô falando da experiência que eu tenho como pai. Porque eu também fui pai pela primeira vez. Ao contrário, né? Dos... Sei lá. De 90% dos jogadores, né? Que tem um filho aqui, tem um filho ali. Tem um filho aqui, tem um filho ali. Tem lá, lá. Ela tem 10 filhos, né? Com 4 mulheres diferentes. Eu, felizmente, dentro dessa educação que você falou da sua mãe, e a educação que eu tive com os meus pais, eu consegui até certo ponto levar em consideração isso. E hoje já com quase... Quase 14 anos de casado e com dois filhos. Meus únicos dois filhos, né? E a Maria Eduarda vai fazer 14. Putz! E assim, cara, é um negócio... E o pessoal reclama do recém-nascido. Cara... Que é limpar o cocô... Paloma do céu. O Chico vai passar por isso, com certeza. Porque é tudo novo, cara. É. É tudo novo. É assim, é cada dia e cada momento que eu passo com a Maria Eduarda. É uma frase diferente, mano. É um jeito diferente de falar. É. Eu falo, achi, filha. É. Tá se tornando adulta, né? É que você fala muito de igual pra igual. A relação de vocês é bem bacana. É, e eu falo... Oxi, filha. Oxi. O que é isso, hein? É onde? O que é isso? É que saiu isso, hein? É. Sabe assim? Eu falo, cara, mas minha filha tá... É. Porque aí começa a querer ter voz. Tem que ter mais liberdade. Uma série de coisas. E aí é o mesmo... Pô, e aí assim, sem modéstia nenhuma, assim. A Luciela é uma mãe, assim, incrível, assim. Porque a Luciela às vezes fala, mozão, segura. Ela dá umas duras. É. Então, ela puxa e quando às vezes eu puxo, depois ela me chama e fala, mozão, calma. Puxou muito, pô. Tal, não é legal. Ela tá numa fase assim, assim, assada. Aí tem uma parada feminina aí, né? Que aí eu acho que só a mãe consegue entender. E eu, às vezes... Calma, mozão, não é o momento de puxar e tal. Depois você conversa e tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falo, tá bom. Porque às vezes eu falo, fala direito, tá louco? O seu pai, ô. Sabe assim? Então, acho que não tem uma receita. Tem uma regra pra você educar o teu filho. É muito tenso isso. E com o Davi, o Davi é mais... Cada ser é único, né? Então, não dá pra colocar. Meu pai sempre falou, não tem manual de instruções, né? É? Não tem. Você vai descobrindo um dia após o outro. E cada fase... A Maia tá com que idade? Cinco anos e meio. Ah, cinco anos e meio. Achei que ela tinha uns oito já, não sei porquê. Não, vai fazer seis agora, em junho. Mas cada fase é uma delícia, né? Eu faço terapia, né? Eu faço psicólogo. E eu não trato mais minhas questões. Agora eu só falo da Maia. Eu levo os problemas pra ele. É o negócio de dormir na casa de amiga. Começou esse papo. Classe nova. Ah, mãe, deixa... Se a Maia quiser dormir em casa, amiguinha. Ah, e deixa a Maia dormir em casa. Eu sinto que minha filha não tá pronta ainda. Muito nova. Toca eu ir pro meu terapeuta, meu psicólogo. Aí conversei com ele. Ele falou, não tem um manual, não tem uma cartilha. Mas, a partir de uns oito, nove, treze, já é muito tarde. Adolescência. Treze já não. Mas oito, nove, a criança já tá mais madura pra contar as coisas que ela vê, né? Relatar. Cinco, seis, ainda é pequenininho. Entendi. Então, já começa a entrar nesse dilema. A questão do corpo. Que difícil. Assédio. Cara, é foda. A gente tem que lidar com tudo isso, né? A gente tem que lidar com tudo isso, né? O pai te ama muito, cara. Chega a doer o coração. Tanto amor. Você citou aí o Pode Sentir. É. Que é um podcast seu. É, na Band. Na Band, no digital da Band. Você falou que tinha parado alguma... Eu percebi errado. É, a gente fez algumas temporadas, episódios, né? Agora, teve uma reforma grande lá. Eles estão reestruturando a parte digital, de estúdio novo. Pode ser que volte. Era você e a Joana? Não, esse daí éramos eu e o Fabrício Saiter, que é um terapeuta. Ah, sim. Sim. Então, eu, como jornalista, provocava ali as perguntas, os temas, as abordagens e ele falava como autoridade do assunto. Sobre saúde mental e inteligência emocional. Era isso. Era bem legal. Muito bem. O nosso Alê está mandando perguntar ou pedindo para perguntar o que você prefere, Copa do Mundo ou Olimpíada? Ai, ai, ai. Essa pergunta é... Já fizeram para você? Valeu, Alê. Não, essa pergunta é difícil, né? Porque, de um lado, você está com os maiores atletas do mundo. Os grandes nomes dos esportes. Só que, eu sou do futebol. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Copa é Copa, né? É. Não adianta. Já fiz os dois. É, eu até, a gente passou rápido ali, né? Antes da Copa de 14, você tinha feito a Olimpíada de Pequim, que você falou, né? Sim. Pô, e aí você era bem mais nova, e aí você se tocou para o outro lado do mundo, e você nem falou dessa cobertura aí. Foi horrível. Eu imagino. Por isso que eu não falei. Mas eu imagino, cara, porque... Meu, foi punk. Foi assim. Foi o segundo evento internacional que eu fiz. Era muito espontâneo. Por isso que eu não falei. O primeiro foi o Pan-Americano do Rio, que foi legal e tal, mas aí você está no seu habitat natural, está tudo certo, praia logo ali, sei lá e tal. Fuso horário de boa. Cara, Pequim, emagreci uns 5 quilos, a comida não tinha jeito, eles não falam inglês, então assim, você fica craque de mímica, né? Então você está lá no ginásio e tal, precisa fazer xixi. Aí o cara fala, ó, o banheiro ali e tal. Foi, foram 40 dias desse jeito. Mímica, comendo biscoito de água e sal da sala de imprensa. Foi, mas foi em Duca, porque tem uma foto assim, entrevistando o Messi, novinho, o menininho, o agueiro. Sou do futebol, está vendo? Então... E você cobriu mais futebol lá nessa cobertura? Fiz futebol, fiz também basquete, tem uma foto com o Kobe Bryant passando. Tem umas coisas legais, entendeu? Por isso que a Olimpíada é animal também, né? Mas, né, Copa é Copa. Mas foi isso, foi puxado. Quando você sai assim pra um país de cultura muito... Aí a gente fez um passeio naquele mercado que tem o escorpião, manja? Sim. Ai, o cavalo marinho. Os gafanhotos lá e tudo. Nossa senhora. Não dá. No espeto, os grilos. Eu dei um creque em um assim, só pra... Você teve coragem? Só pra tirar foto. Nossa senhora. Ah, eu não tenho coragem não. Nossa. Ô, ô... Fala, Alê. Perdão, desculpa. Que pergunta morta, hein? Alê, a pergunta... Ele tá falando aqui... Sacanagem. É, morta, Alê. Ele falou assim, que pergunta... É que entrevista mais marcante? Ah, tem uma. Tem. Maradona. Opa, você entrevistou Maradona? Sim. Em castellano, ó. Sim. Buena, Alê. Uma pergunta maravilhosa, irmão. Parabéns, Alê. Você entrevistou o Dieguito? Sim. A entrevista mais marcante foi com... Em castellano? E foi na sorte. Sim. Diego, para Brasil. Soi de Brasil. Parou na hora. De onde estavas? China. Em China. Pequim. Tava lá, ia começar... Não era só lá, as ganas de miar. Tenia... Na entrevista com ele. Não, sim. Ele era o técnico da seleção. Agora não lembro, não. Porque ele treinou na Copa de 2006. Ele... Em 2010, ele era o técnico da... Em oito, talvez ele já fosse o técnico da seleção. Mas, realmente, eu não tenho certeza. Jogo de basquete. Era Estados Unidos e Argentina. Acho que era a final. Entendi. E aí, tô lá... Jogo de basquete, você entrevista o Maradona. Pô, legal. Então, exato. Olha a sorte. Maradona, você entrevista em qualquer lugar. Às vezes, o cara de cima mostra... O jornalismo tem muito disso. Você sabe, né? Se tá no lugar certo, na hora certa. Isso é o máximo. Tô lá e que eu... Como tem o espanhol, comecei a conversar com jornalistas argentina. Olá, que tal? E eles amam brasileiros, né? Apesar de todo... Sim. E aí, batendo papo e tal. Acho que o cara foi com a minha cara. Ele falou, ó, tô entrando pro jogo. Eu fiz o Maradona ontem. Então, em sessão do Brasil. O Maradona vai entrar por aquela porta, porque ele vai assistir o jogo da Argentina. Poffe cair, não entra pro jogo e espera. Ele vai esperar começar o jogo e ele vai chegar. Puta, comecei a tremer. Aí liguei pro Ronildo. Falei, Ronildo, seguinte. Eu não vou entrar pra final pra fazer a matéria, tá bom? Carmo, crucei a final do basquete. Você tem que explicar isso pro chefe. Imagina você falar... É que eu vou entrevistar o Maradona. Ah, sim, eu sou o super-homem. Não, o pior é se você não consegue depois. A menina tá louca, exato. Pior é se ele não aparece, sei lá. Essa menina tá... Meu, né? Fumou o quê? Tá louca? Me entrevistou o Maradona. Puta louca. Aí eu falei... É que ele não fala, assim, pra todo mundo, toda hora. Ele não fala pra ninguém. E deve ser odiado de gente. Então, esse dia... Não, o que que acontece? Eu fiquei na minha. Quieta, né? O Rocha era o cinegrafista. Falei, Rochinha, vamos ficar aqui, dá uma passeada, né? Entrou todo mundo da imprensa pro jogo. Ia começar o jogo. Aí eu fui pra porta. Olha, eu começo a tremer. Você acreditou no cara, isso aí também deu um ponto... O cara podia ter dado uma puta blefada comigo. É lá, exatamente. Vamos pegar essa trouxa aí, ó. Bonitinho, ó. Tinha o quê? 25 anos? Sei lá, coitada. Me gusta, Brasile. Sim, é Brasile aqui, ó. Roder, Brasile. Espera um pouquinho, sim. Fica esperando aí, o jogo acabando. É, Roder. Aí eu fui pra porta e fiquei lá. Cinco minutos do jogo. Dez minutos do jogo. Eu falei, ai, meu Deus. Caí no golpe. Ferrou, caí no golpe e tal. Aí do nada começa uma movimentaçãozinha lá de longe. Lá de longe. Aí o Rocha falou pra mim. É ele. Aí eu... E nessas horas eu paro e penso, puta, uma menina de 20... Como que você cria... De onde você tira, né, forças pra parar o Maradona? Né, do nada. O cara ainda assistia a final. Uma loucura. Aí eu peguei, eu sei que eu cheguei nele e falei, Maradona, por favor, de Brasile. Na hora ele parou. Na hora ele parou. Aí eu perguntei, tá, ainda assistiu o jogo e a seleção. Era o Dunga. 2008 era. Ah, é. Aí eu pergunto. Era o ciclo de seis pra dez anos lá. Aí eu comecei a perguntar pra ele. Ele respondeu lá umas tantas perguntas. Aí eu agradeci. Ele é super simpático, super querido. E tem vídeo disso lá. Entrou, foi pro ar, tal. O Alenos passou que o Maradona assumiu em outubro de 2008. Então, foi depois. Foi depois, é. Porque a Olimpíada normalmente é na metade do ano, né? Não, é então. Ele não tava no comando da seleção nessa Olimpíada. Foi isso, ele assumiu depois. Ele foi pra assistir. Talvez ele estivesse com a delegação ali e tal. Mas ele foi pra assistir o jogo de basquete. E foi super legal. E aí, como é que você avisou o Ronildo depois? Ó, Ronildo. Nossa. Deu um negocinho aqui. Nem eu devia. Nossa, eu chutava meu. Até gravei um povo fala aqui. Eu tenho um papel de idade. Eu tenho um povo fala aqui na 25 de março pra você. Beijo. Eu lembrei. Já aconteceu com você de você ficar esperando alguém também muito tempo? E não ter acontecido a entrevista? Não. Não, ter marcado com alguém, não. Comigo uma vez quase aconteceu com o Iniesta lá pra entrevistar pra Copa do Mundo também. É mesmo? Ele falou, me espera num hotel em tal lugar. Ixi. Eu falei, puta, gorte. Ah, o que é comum, Paulo, não sei se você... É tão louco, né? Não, aí rolou, mas rolou depois de... Fiquei esperando tipo uma hora e meia. Eu falei, mano, vambora. Aí o França, o Câmara. Sim. O França virou e falou assim, pra quem é importante a entrevista? Pra você ou pro Iniesta? Falei, pra nós, né, mano? Aí ele falou assim, então vamos esperar. O Francinho foi bem demais. Muito bom. O que acontece muito é a gente tomar toco, né? É muitas vezes chegar, por exemplo, você podia acontecer, chegar assim, Maradona e ele nem te olhar. Não, nem nada. Isso aí já aconteceu muitas vezes comigo. O cara tava indo assistir o final da Olimpíada, ele queria entrar logo. Ele já tem que entrar depois pra não causar tumulto. Ainda para a menina do Brasil. E você tava sozinha ali, não tinha outra equipe de imprensa, nada? Eu me lembro, não. Os caras entraram, né? Tipo, a galera ali... Não, que dentro, hein? Foi um dentro. Ô, Palomita, pra gente ir partindo pra parte final, você falou que gosta de futebol. Recentemente, Dorival assumiu seleção brasileira. O que esperar de seleção brasileira? Qual que é a tua expectativa? Depois eu vou dar uma opinião aqui que eu tenho falado ultimamente. Quero saber. É, eu falei já pro Chico, o Chico já sabia a minha opinião. A gente fica muito se agarrando no que a minha geração, ou a geração anterior à minha, o que nós fizemos com os títulos conquistados e tudo mais. Eu acho que era um outro nível de futebol, qualidade técnica. Já há alguns anos o futebol mudou bastante. A gente reclama muito de falta de qualidade técnica dos jogadores, que é um jogo muito físico e tudo mais. Mas será que não somos nós, torcedores, jornalistas, enfim, comunicadores, que temos que nos acostumar com uma nova geração, com um novo jeito de ver o futebol brasileiro sem aquela irreverência que a gente tinha? Não sei, não sou capaz de compreender isso. Se você colocar a seleção no papel, são grandes jogadores. A gente tem jogador nos gigantes espalhados pelo mundo. Não é possível que esse time junto com o Neymar da vida, que é um fora de série. É um fora de série. Acho que teve muito azar ao longo da vida com as lesões agora nos últimos tempos. É uma pena. É uma pena. Se parar pra pensar, em todas as copas que ele disputou, ele sempre jogou com... Nunca teve 100%. Com um probleminha. Nunca ficou. E assim, ele poderia ter sido o cara e nem querendo ser, porque também não dá pra reclamar de entrega na última nem nada. Nem querendo ser, ele conseguiu. Estava nos classificando. Exatamente. Agora, se você coloca o time do Brasil, cara, são grandes jogadores. Como é que essa turma, que esse time não rende, não... Para nas quartas de final, pra times assim, pro Croácia, né, Bélgica, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu também, assim, não tenho um envolvimento com o futebol capaz de te apontar, ah, vai falar do físico, da alegria. A gente não pode perder nossa alegria, né? Isso é nosso. Isso é do brasileiro. Esse é o diferencial. Então, assim, a gente não perdeu isso. Não sei te explicar. Fico muito chateada quando eu ouço da seleção, porque, assim, a nossa camisa, ela é muito forte. A seleção penta campeã, é muito pesada. Pesada. E aí a gente tem uma estrutura, a CBF, por exemplo, você tem seu nome, seu nome é sua marca, você construiu Chico Garcia, você construiu uma carreira, você tem credibilidade, você para pra falar, você fala, as pessoas param pra te ouvir. Você falando assim, eu até acredito. Não, é, o Denilson, com toda a propriedade que ele tem, ele criou uma credibilidade. As pessoas levam em consideração, a opinião dele é importante dentro do futebol. É um cara que tem muito recurso pra opinar, pra falar e tal. Eu escrevi uma história. A CBF perdeu um pouco dessa credibilidade. E isso é muito complicado, porque qualquer roda que você converse é, é, mas convoca não sei quem, por empresário e não sei o que. Pô, caramba, isso enche o saco também. Porque, olha o que virou. Infelizmente, né? A seleção brasileira, ela tá vinculada com a CBF. Exatamente. E aí a gente fica, o torcedor torce o nariz. Não consegue separar, né? Não consegue. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter que encontrar, tomara que seja com o Dorival, né? Resgatar isso de todo jeito. Ele falou na coletiva, resgatar a paixão, o amor, o envolvimento, né? Eu não perco isso, eu amo a seleção brasileira. Deixa eu te perguntar, em 2014, nessa Copa que você citou que foi a mais difícil, né? E você se entregou. Onde você tava no 7x1? Você lembra? No aeroporto de BH. Eu fiz a... Eu fazia a seleção até a saída... Do hotel, até a saída pro estádio. Quem fazia o estádio era o Boechat. Tá. Então, o Boechat ia... Todo dia de jogo do Brasil, ele tava em loco no estádio. Então, ele fazia as entradas lá. Eu fazia a transmissão até a saída do ônibus da seleção brasileira. Eu corria pro aeroporto, porque eu já tinha que estar no destino final da seleção pra receber a seleção. Entendeu a logística? Alguém tinha que ir antes. Pra chegada da seleção. Eu nem vi o jogo. Cara, eu tava no aeroporto. E aí... Ah, começou aquilo, né? Um, dois... E aí, cara, eu fui pra fora tomar ar. Eu lembro que eu saí do... Você não lembra? Eu acho que eu tava voltando com o Prieto de algum lugar também. Tinha feito algum jogo com o Prieto. É, porque as equipes estavam, né... Exatamente. Circulando, né? A gente fica rodando. Tem muito jogo, muita... Mas você tava indo pra onde? A seleção ia pra onde daí? Agora eu não lembro se ela voltava pra Terezópolis. Porque a gente ia e voltava pra Terezópolis. Ia e voltava pra Terezópolis. Na real, não foi pra lugar nenhum mais, né? Aí... Chegou a ficar até o final do jogo. Caramba, olha que loucura. E aí eu acho que o piloto anunciou. Ah, a seleção tá eliminada e tal. Puta, clima de... Que bom clima de... Não, porque aí... O aeroporto... Se fosse só eliminada, tava de boa, né? Era um silêncio ensurdecedor. Você tocou num ponto... Olha que loucura que eu pensei aqui. A gente fica falando... Acabei de fazer uma pergunta aqui em relação a... O que esperar, né? De seleção. Mas quando toma... A gente fala... Quer nem saber, Brasil? Ah, tô nem aí pro Brasil, não. Mas se ganhar ou perder, já foi aquela época lá. O país entra de luto. Mas quando perde uma Copa do Mundo, tá? É uma tristeza. Ainda mais do jeito que... Não dá vontade. Ah, mas você não tava nem aí? Por que você tá triste? Não, a do... A contra a Croácia. Aqueles quatro minutos ali. Cara, nós tava aqui, inclusive, né? A equipe toda aqui. Nós tava fazendo lives sempre pós-jogos e tal. O Neymar faz o gol na prorrogação. Caramba, me joguei no chão aqui. Meu Deus do céu. Que sentimento ruim, né? Quando você perde, cara. É, assim, o... Vai ficar arrepiado, ó. Porra. É você que viveu. É, não, imagina. Viveu lá dentro, pô. Que loucura. Rota e vitória. Que loucura, velho. Olha aqui. Copa do Mundo é algo assim, cara. Eu falo pra ele. Aproveita. Aproveita porque... Eu falo com meus amigos. Eu brinco com os meus amigos. Que de dois pra cá, em nenhuma das Copas do Mundo, além dessa última, que o Chico acabou de citar, que foi a única que eu falei, mano, moiou. É mesmo? Foi. A de seis eu não... Não tinha esperança, assim. A de dez, muito menos. A de quatorze. Eu nunca fiquei tão esperançoso em ver a seleção ganhar como essa última. Ah, tá. Entendi o contrário. Não, eu também. Não, como ganho... Eu falei, dessa vez, agora da última. Falei, mano, não tem como. Agora vai. Os caras estão certinhos. E o Juninho Paulista, ele fazia parte, né, daquele staff ali da seleção e tal. A gente trouxe aqui o César Sampaio, E ele falava... O Juninho falava pra mim assim, morcego, você lembra do nosso ambiente lá de dois? Você lembra não sei o quê? Mano, tá igual. Olha. O Juninho falava. Por isso que eu comecei a falar, mano, vai. Futebol é muito louco. Vai. Pô, e o Tite, eu acho o Tite um cara... Amo de paixão também. Pô, eu acho o Tite um cara incrível. Eu acho um cara incrível. Mostrando aí no Flamengo. Ai, é. Eu acho um cara incrível. Bom, quer falar alguma coisa, Chico? Vamos pra nossa parte final. Vamos pra parte final, meu amorzão. Você que gosta? Ai, calma. Coloca... Tô tudo tão bem até aqui? Coloca o fone. Tá bem, vai ficar melhor. Bota o fone. Coloca o fone que tem algumas... Alguns críticos. Alguns haters. Alguns haters. Ah, caralho. A gente pegou. A gente sorteou lá as opiniões na rede social. Que é um quadro que a gente colocou aqui. Critique nossos convidados. Isso. Se liga nas ideias. Paloma, minha querida Denilson, que honra fazer parte do teu programa, ainda mais nesse momento especial, porque é pra falar de alguém que mora no meu coração. Paloma Totti. Amizade, o carinho, a admiração que eu sinto por você. Olha, vem de muitos anos, desde que você era muito nova. Mas eu queria contar aqui que o brilho diferente nesse seu olhar lindo veio quando você se tornou mãe. Olha, a Maia te deu um brilho, te deu uma aura diferente que te tornou ainda mais especial, mais linda, mais tudo, né? Porque você sempre foi aquela mulher meiga, mas uma mulher forte. Aquela hispano-brasileira, né? Forte sem perder a ternura. E eu te agradeço pela amizade, por tudo que você representa pra mim, pelo seu carinho, pelas suas palavras. Eu tô com saudade das nossas conversas no café. Café daí, café daqui, ó. Tô te esperando sempre e principalmente saudades do seu abraço. Você é muito amada, minha amiga. Oi, gente, tudo bem? Oi, joa. Bom, dificílimo falar da Paloma. Ainda mais se for pra falar por que eu sou grata por ter ela na minha vida, né? A Paloma é uma irmã que eu nunca tive. E ela assume funções e papéis na minha vida muito diferentes. Tem momentos que ela assume função de mãe, outras vezes ela assume função de irmã mais velha, outras vezes de irmã muito mais nova, melhor amiga, uma baita colega de trabalho e uma inspiração. A Paloma começou na minha vida sendo minha inspiração no jornalismo. E quando eu a conheci, eu passei a admirá-la muito mais do que eu a admirava como jornalista, apresentadora, repórter. Porque a Paloma como pessoa, como profissional, vocês sabem. Como pessoa, como amiga, como mãe, como filha, como irmã, como colega de trabalho, ela é tão incrível, ela é divertida. Ela é alto astral, ela é questionadora, muito questionadora, profunda demais, inteligentíssima. Ela tem um humor refinado. A Paloma é uma super companhia. Ela tem uma luz que poucas pessoas têm. Um carisma que poucas pessoas têm. A Paloma tem vida. Ela transpira vida. Ela tem sede de viver. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela não quer. Ela viveu muito. Ela aproveita muito a vida. Eu sinto que a Paloma é quase sinônimo de vida. Em todos os seus sentidos. Então, a Paloma, ela gosta de sentir. Ela sente a tristeza, ela sente a felicidade. Quando é pra estar triste, ela fica. Mas logo depois, ela fica muito feliz. Ela sabe todos os sentimentos. Ela sabe quando ela fica insegura. Ela sabe o quão segura ela também é. Ela sabe todo o seu poder enquanto mulher. Então, a Paloma, ela tem isso de querer descobrir tudo que a vida tem de melhor pra dar. Estar perto dela é você receber essa inspiração, esses insights, esses incentivos o tempo inteiro. Então, você nunca fica entediado. Nunca nenhum dia é a mesma coisa. E nunca nenhum dia é pra baixo. Até quando a Paloma tá triste, ela é engraçada. E ela ri das situações dela. E logo depois, ela consegue tocar a vida pra frente. E bola pra frente. Então, todo mundo aprende muito com ela. Estar com a Paloma é uma dádiva. É um presente. Eu sou muito grata por ter ela na minha vida. Você me inspira, amiga. Você me inspira. Você sabe o quanto. Você sabe o quanto você mudou a minha vida. Você sabe o quanto você me mudou. Você sabe o quanto você me fez evoluir, crescer, melhorar. E você sabe que a Joana, depois de vir pra São Paulo, depois de te conhecer, depois de conviver muito com você, é outra mulher. E agora, eu me sinto uma mulher, depois de tantas conversas que a gente teve, tantas coisas que a gente viveu juntas, tantos aprendizados. Você tem muito, muito de responsabilidade nisso, né? Uma responsabilidade boa. Muito de mim é seu. Obrigada por isso. Te amo. E merecidíssimas homenagens. Eu espero que você esteja chorando. Aí, tá? Eu espero ao mínimo. Beijo. Te amo. Que depoimento, hein? Maravilhosa. Maravilhosa. A Joana, a minha relação com ela, hoje a gente vive um mundo de muita hipocrisia também, né? A minha relação com a Joana é o símbolo da tal da sororidade, que tanto se fala, né? Dentro de um ambiente de trabalho, aquela coisa de você... Isso eu sou muito segura, sabe? O que é meu é meu. Eu não quero nada do outro. Nada. O que é do outro é do outro. Tá tudo certo. E a Joana é isso. Ela é dez anos mais nova que eu, né? Então, quando ela fala que eu aprendo muito com ela, é muito dessa irreverência. É uma outra geração, né? Mas eu, com a Joana, dentro da band, foi aquela coisa de abraçar, acolher e empurrar. Vamos. Vamos juntas. Já pensamos coisas. A viagem pra Europa, que eu citei aqui, pra entrevistar um militão e tal, eu sugeri ela. Foi ela que conseguiu a entrevista com o Neymar. Ela foi atrás, eu fui atrás de uns. Ela foi atrás do Neymar. Conseguimos, juntamos, escrevemos. Falei, você vai comigo. Não, mas você quer... Não, vamos juntas. Vamos fazer um negócio diferente. Gente, por que só eu? Por que não duas mulheres? Vamos lá e tal. E no fim foi muito legal. Ela se mostrou, ela se envolveu. Ela estudou. Ela ali mostrou um outro lado dela que, pô, é legal quando duas mulheres se apoiam, sabe? Uma incentiva a outra sem medo, sem rusga, sem, sabe, disputa, nada. Foi muito legal. Essa minha relação com ela é muito legal. E é filha. Às vezes eu puxo a orelha dela. Ixi, dou umas broncas nela, coitada. Dou umas broncas. Ela toma uns... E antes a Sônia, né? Que tava sem cenário ali, né? Tava numa cidade feia, Paris e tal. E a Sônia é tão acolhedora. A Sônia é demais. A Sônia é muito carinhosa. Uma pessoa extremamente carinhosa. Doce. Bom, como jornalista, sim. Muito admiração, exatamente. E não tem... Em Paris, ela nos acolheu também ali. A gente passou por algum... Tinha que resolver algumas coisinhas. Ela assumiu a frente. E vocês estão comigo, vamos lá e tal. Ela é muito generosa. Muito generosa. Amo as duas. Amo as duas. Que legal. Mais gente pra falar de você. Mais? Bota o fone. Eita, nós. Oi, Denilson. Oi, Chico. Tô aqui pra falar da Paloma Totti. Minha amiga. Um presente que eu ganhei da Band. Pra dizer o quanto eu admiro ela como mãe. Como profissional. Como mulher. Só quem tem a amizade fiel dela. Como eu tenho. Sabe? O quanto a gente sonha os nossos sonhos. Tenta realizar. Corre atrás das coisas que a gente tem vontade. Sacode a poeira dos dias ruins. E o quanto a gente ri juntas. Das nossas próprias tragédias. E o quanto a gente segue. Independentemente do que aconteceu. Obrigada, Palomita. Amo você. Que bom que você tá aí. Olá, Palomita. Feliz em saber que você tá por aí. Tá com parceiros muito legais. E acima de tudo, gente do bem. Beijão muito grande pra você. Pro Denilson e pro Chico. Aliás, estar nessa estrada com pessoas que são de verdade, que são leais e que acima de tudo nos engrandecem, nos fazem crescer, não só como pessoa, mas também profissionalmente, é fundamental. Estrada complicada. Estrada sempre mais difícil, nem sempre tão asfaltada, às vezes com grandes obstáculos pelo caminho. Mas é muito bom estar ao seu lado nessa jornada. Por isso, tenho certeza, você é tão especial, mas tão especial, que vai distribuir essa luz por onde passar. E que hoje você possa estar distribuindo essa luz também nesse caminho do podcast do Denilson. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por fazer parte da nossa vida. Paloma, beijo grande. Se cuida sempre. Ai, que amor. É demais, né? Fala fácil, né? Muito. Verusca também é uma querida, né? Nossa, a Verusca é uma potência, né? E assim, é fonte de inspiração pura. Porque a vida colocou ela num desafio tremendo. Pra quem não sabe, né? Não sei. A Verusca é a viúva de Boechat, né? Então, as pessoas... Ah, a Verusca... Boa, boa, boa. É a doce Verusca. É a doce Verusca que o Boechat tanto falava. E que realmente teve uma força muito grande com as duas filhas. Com as duas meninas. E vocês criaram uma amizade muito legal, assim. Já tinha isso antes do acontecido? Sim, ela ia muito na band, né? Claro, não tinha uma amizade tão próxima assim. Mas eu encontrava, conversava. Ela ia muito no estúdio com as meninas e tal. E o Boechat era encantado com ela, né? Ele era assim. Ela entrava no estúdio e ia ver o... Além de ser muito bonita, muito elegante. Ela sempre... Muito bom gosto, sempre... Ela entrava no estúdio e ele falava... Nossa, ela é muito bonita. Eu falava, é, Boechat, é. Ele era muito engraçado, né? Sim, sim. Então, a Verusca, ela é isso. Ela é uma fonte de inspiração por dias de luta, dias de glória. Ela que fala isso. E a vida colocou ela num baita desafio. Claro, ela viveu, né? Todo luto, todo sofrimento e tal. Foi começando a se levantar, a sacudir a poeira, né? E hoje ela se reinventou. Ela tá seguindo aí. Ela tem duas filhas pra criar. Ela tem uma vida dela pra continuar, né? As meninas vão crescer, vão ter as histórias, as famílias, filho, marido e tal. E ela precisa escrever um novo capítulo da história dela, se for com alguém, um novo amor e tal. Não sei. Eu acho que sim, né? Porque ela é jovem e tal. Mas ela tá começando, se fortalecendo pra começar, né? A escrever novos capítulos da vida dela. Porque ela continua, ela tá aqui e ela precisa ser dona da própria vida dela. Mas, gente, pra falar de você. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o frente câmera da família é a Paloma, né? Mas eu vou tentar aqui contar uma historinha muito legal que eu gosto de contar aqui. Quando a Paloma estagiava no Canal 21 e no Band News, ela ficava sentada atrás do vidro, né? E aí eu e minha mãe, quando eu chegava da escola, eu encontrava com a minha mãe em casa. A gente ligava a televisão e aí a gente ligava pra ela e pedia pra ela dar aquela olhadinha pro vidro, pra câmera. E aí minha mãe ficava super feliz, super animada, gritava e tal. E aí agora é motivo de muito orgulho e depois de muito esforço e merecimento ver a Paloma do lado de cá do vidro, né? Com todas as conquistas, sendo mãe, sendo apresentadora, trabalhando, se desdobrando na vida pra dar conta de tudo. Então é motivo de muito orgulho ter a Paloma do lado de cá do vidro e ela olhando a gente do lado de lá em tudo que a gente faz, tá bom? Então, obrigada, um beijo, obrigada pelo carinho com a Paloma. Tchau, tchau. Pois é, Paloma. A gente nunca teve muita dúvida de onde você podia chegar, porque desde cedo a gente via em você muito foco, objetivo, comprometimento e antena. Por isso culminou em todo o teu trabalho atual e tudo que você faz. Eu, como pai, eu tenho muito orgulho, satisfação e gratidão do caminho que tanto você quanto a sua irmã estão trilhando, tá? Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, por me permitir. Um grande beijo e te amamos. Você é muito especial pra mim. Eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. Eu amo muito você. Eu também sei que você ama muito eu. Você é a melhor mãe do mundo. É, eu nunca vou te esquecer e nunca você vai me esquecer. Te amo, Maia. Ai, meu Deus do céu. Legal que eu chorei em todos. A Joana cobrou você, né? Eu nunca... Nossa, eu nunca recebi uma homenagem dessa. Nunca. Obrigada. São pessoas muito importantes a história que minha mãe trouxe, né? Olha que loucura. No Band News, no fundo de vidro. Minha mãe ligava. Não é que era uma, ela foi generosa. Às vezes tocava o telefone, eu, ai, oi, mãe. Ai, levanta um pouquinho aí atrás pra eu te ver, vai. Ela ficava... Imagina, e ela não viu. Porque você vazava no fundo, é isso? No fundo da redação, exato. Era só aquilo, era eu passar atrás. E ela achava o máximo. Ela achava o máximo. Então... É... E ela não viu, né? Várias vezes que eu penso nela. Falo, olha, agora, né, que a minha grande conquista foi o apartamento que eu comprei. Todo o meu dinheiro que eu juntei ao longo de 20 anos de trabalho, tá lá. E é uma grande conquista, né? É meu lar, é minha casa, é minha da minha filha. Então, às vezes eu paro, olho pra minha casa e me dá uma... E eu lembro muito da minha mãe. Falo, olha só, olha aqui, olha o que eu construí. Olha onde eu cheguei no meu trabalho. As coisas que eu construí, a história que eu escrevi, né? E sempre de uma forma muito correta, muito digna, sabe? Eu tenho muito orgulho. Eu olho pra trás e falo, olha, Paloma, caramba, viu? Não precisei fazer mal a ninguém. Não precisei sair dos meus valores, desviar do meu caminho. Nada, nada, nada. E eu tenho... Eu cheguei onde eu tinha que chegar. Né? Eu conquistei o que eu precisava. Tem muito mais pela frente, se Deus quiser. Mas é isso. Eu sou muito satisfeita e feliz com o que eu conquistei até aqui. O que eu escrevi, né? E... O Elia, a gente falou... Meu pai, imagina, meu pai tem uma dificuldade enorme pra falar. Enorme! A mensagem dele tão bonitinha, tão fofa. Eu tenho uma hora, assim... Muitas das coisas que eu faço no futebol, não diram que é pelo meu pai e tal, mas é que meu pai é um apaixonado por esportes. Né? Ele ama futebol, de ouvir no rádio e assistir na TV. Corrida também, Fórmula 1. Então, assim... Muitas das minhas passagens no futebol e as conquistas foi sempre pensando... Nossa, o que meu pai tá pensando, né? A gente gosta dessa validação de pai, né? Sim. Então, eu penso muito nele. E... Ah, e a Maia é um presente de Deus. Eu gosto de falar que, assim... A minha filha é muito legal. Muito legal. Ela é uma menina muito... Ela é divertida. A gente tem bons papos. Eu gosto de conversar com ela. Eu pergunto as coisas. Eu gosto... Engraçado, né? Eu aprendi a me ver um pouco nela também. Porque eu acho que, ao longo da minha vida, a gente vai tolindo um pouco aquela criança mais livre, né? A criança mais autêntica, que fala e tal. A gente vai ficando cheia de dedos, né? E alguns traumas, algumas experiências vão minando a gente. A gente vai se fechando e tal. E a Maia é liberdade pura. Ela é expansiva. Ela canta. Ela, né? O tacacá. Ela, na escola, ela é performática. Então, eu... E eu vejo um pouco de mim nela. Dessa criança que eu fui também. E eu vou tentando puxar um pouquinho também. Sabe? Então, ela me ensina demais. Demais. E eu sei que eu vou acertar. E eu sei que eu vou errar. Pais são culpados sem culpa. E eu tento fazer o meu melhor por ela. O meu melhor. Obrigada. É difícil, né? Nossa, vocês se emocionaram. Que legal. É... É um momento que eu me emociono muito. As histórias que eu ouço das pessoas que sentam aí. O podcast foi criado pra isso, Paloma. Pra homenagear os nossos convidados. Valorizar em um momento que a gente não valoriza mais nada das nossas conquistas. Eu achei tão bonito você falando. O que eu construí em 20 anos tá ali no meu lar, na minha casa. E às vezes a gente deixa passar coisas simples e não valoriza. Então, eu achei tão bacana você falar ok pra vir aqui, tá com a gente no podcast. Esse pedacinho do podcast foi construído, assim, modéstia à parte. Eu falei, poxa, eu queria um quadro, cara, que homenageasse os nossos convidados com as pessoas que realmente estão ali ao lado, naquela fase cruel. E ouvindo todas essas pessoas falando de você, apesar da gente se conhecer há muito tempo, a gente nunca teve tanta intimidade nesse ponto. Mas nada me surpreendeu do que as pessoas falaram ali. Nada. Porque os contatos que a gente teve esporádicos, 5, 10, 15, o band mania, às vezes era muito rápido, porque a gente tava trabalhando e tal. Sempre muito espontânea, sempre muito humilde. Tem uma coisa que você falou ali que eu levo pra minha vida já desde sempre. Sem atropelar ninguém, sabe? O que é meu é meu, o que é dele é dele. E olho pra trás hoje também na minha trajetória e falo que valeu muito a pena. Então, assim, eu quero que você se sinta homenageada aqui no podcast Denilson Show com o meu amigo e parceiro Chico Garcia. Obrigada. Foi um papo muito legal, muito bacana. Eu adoro quando a gente circula nesses sentimentos da emoção e do sorriso e da brincadeira, cara. Eu sou muito isso, Paloma. Quando eu brinco que eu sou você de cueca. Porque realmente, eu falo isso pra você direto, né? Sim. Porque eu me identifico muito com esse teu jeito de levar tua vida profissional, tua vida pessoal. Então, obrigado por você estar aqui. Vou passar a palavra pro Chico e no final eu faço a minha última pergunta. Tá bom. Eu só vou encerrar, te agradecer. Eu lembro, inclusive, que um dia, Denilson, me chamaram e falaram assim, ó, você vai, a Band vai transmitir, vai voltar a transmitir a NBA. E aí, você e a Paloma vão fazer um programa pra apresentar a NBA, né? Pra falar das equipes e tudo mais e tal. E eu, caramba. Uma coisa muito aleatória, assim, né? Me chamaram e a gente foi dividir o estúdio lá pra fazer as chamadas e tudo mais. E a gente nunca tinha tido um contato mais próximo, assim. Aí a gente fez duas, três chamadas, assim. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa, você tem uma boa voz, hein? Mano, eu saí todo o pimpão dali. Porque era a Paloma que tava ali e ela foi muito generosa. A partir dali, a gente começou a trocar ideias, se encontrando na maquiagem, nos corredores. A admiração é total por você e muita gratidão por você estar aqui dividindo a tua história. Você provavelmente, certeza, que é inspiração pra muitas jovens jornalistas, pra muitas jornalistas que atuam já no meio. Homens e mulheres, porque eu te admirava também e citei o episódio da Copa de 14 como um fã mesmo que tava lá em Porto Alegre e olhava você pela TV e falando assim, caramba, e hoje tá aqui com você, tá te entrevistando. É uma vitória pra mim. Então, obrigado. Obrigada. Eu há muito tempo espero esse convite, mas eu não posso ficar pedindo, porque eu sei o tamanho que vocês têm, eu acompanho no YouTube e sei das pessoas consagradas que passaram por aqui, os nomes tão importantes que passaram por aqui. Então, eu ficava ali de longe, ai, eu morro de vontade, eu morro de vontade, até que nada por acaso, né? Chegou o convite, foi a primeira homenagem que eu recebi, assim, e tinha que ser com vocês, né? Então, eu agradeço demais a gratidão. E vocês nem perguntaram de homem. Isso é tão legal, eu tava com medo. Namorado, né? E se esquece, se esquece, fife, fife, tata, tata. Bom, então chegamos no momento, Léo Dias pode entrar aqui, faça as suas perguntas. Mas você sabe por quê, Paloma? Porque a homenagem é pra você. Nossa, foi muito lindo isso. Não é pra quem você namorou, pra quem... A homenagem é pra você. Obrigada, obrigada. É pra Paloma Totti. É isso. Eu falei no começo do programa. Vocês fazem... Eu estar aqui faz eu me sentir muito importante. E eu vou validar isso. Eu consegui participar... É uma... Eu consegui participar do programa de vocês. Isso é muito importante. O Chico falou aqui de exemplo pra muitas mulheres, também pra homens, por que não? Que é a questão da superação e de buscar e ir atrás do sonho. Eu acho que isso é muito válido, né? Porque a gente... Estamos conversando com uma mulher, mas por que não? A mulher não pode ser exemplo de superação também pra nós homens. Que eu acho que isso é importante a gente falar, né? Porque às vezes a gente fala muito... Ah, que você seja exemplo pra muitas mulheres. Que você seja exemplo... Ou igual nós, né? Que vocês sejam exemplo pra muitos homens. Não, né? Sejamos, né, Chico? Isso. Exemplo pras pessoas. Então, quando a gente não quis... Óbvio que tem várias histórias engraçadas que dá pra contar. Por que isso, por que daquilo. Mas a ideia era valorizar a Paloma Tote. O que você conquistou. Obrigada. O que você conquistou como profissional. E que não é fácil ir num meio extremamente machista. Que essa é a verdade. Melhoramos? Melhoramos um pouquinho. Mas eu acho que ainda tem um caminho muito longo. Acho que dá pra melhorar ainda mais. Eu falo e gosto de ser repetitivo. Redundante. Porque o meu início na comunicação foi comentando, por exemplo, futebol feminino. Ao lado do Luciano Duvalle. Saudoso Luciano Duvalle. Então, eu fui uma vez... Tô lembrando de um assunto aqui. Eu fui uma vez numa agência. Meio que dar uma palestra e tal. E no final, eu percebi que tinha muito mais mulheres do que homens. Contei toda a minha trajetória e tal. No final, abri pra perguntas e tudo mais. E aí, uma das mulheres que estavam lá fez uma pergunta meio que capciosa. Assim, sabe? Do meio feminino no meio masculino e tal, 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 tal. Eu só respondi pra ela. Falei assim... Eu sou suspeito a falar porque a minha trajetória na comunicação começou comentando o futebol feminino. Então, eu tenho uma relação profissional com o mundo feminino muito legal. Eu cansei de acordar de madrugada com o Preto pra fazer futebol feminino. Cansei de ir pro Paquembu, pro Luciano Duvalle, pra fazer o futebol feminino. Ia pra Brasília fazer o futebol feminino. Então, eu tenho uma relação... Renata Fã, uma parceira minha de 12 anos. Então, eu sou meio que... E é linda a parceria de vocês também. Eu sou meio suspeito a falar sobre isso. Minha esposa é uma grande admiradora sua. Ah, eu adoro. Depois que ela te conheceu e tal, ela... Rosana, eu vou entrevistar por uma tot. Nossa, é incrível. Eu adoro. Então, conquistou a minha esposa. Peguei uma frase da Joana ali, no depoimento dela. Que ela falou... Ela sabe onde ela quer chegar. Ela falou algo assim. Aonde você quer chegar, Paloma? Um pouco de onde a vida me levar, né? Acho que ao longo da minha carreira... Aí você vê, esse ano, no começo do ano, eu fui fazer o Verão Maior Paraná. Foi um festival de shows de verão. Com um line-up maravilhoso. Só showsaço. E que a Band transmitiu alguns shows nas sextas-feiras. E o Cacá, o diretor artístico, me mandou uma mensagem. Topa fazer? Topa apresentar? E eu, na hora, topo. E eu acho que eu preciso entrar um pouco mais pra esse universo do entretenimento. Sabe? É algo que corre também aqui na minha veia, né? Apesar de ser muito apaixonada por esporte. Mas é isso. A vida é feita de ciclos. E a gente precisa estar aberta pra eles. Claro. Como foi com jornal, mesmo esporte. Agora, essa coisa do Verão Maior Paraná, apresentar shows. E foi muito legal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Então, eu quero ser feliz. Eu me divirto trabalhando. Eu amo fazer o que eu faço. Mesmo sentada na bancada de um jornal tenso e tal. É tanto amor, é tanta paixão, que vem uma diversão. Eu fui muito feliz com o Boixá. A vida me trouxe grandes presentes. Sem que eu pedisse nada. Sem que eu pensasse. Do nada, caí do lado do Boixá na bancada. Quando que você vai pensar? O Deu Olé. Eu tava lá na Rede TV, num momento, assim, um presente que foi o Deu Olé. Trabalhar com você e com o Andreoli. O que a gente fazia naquele programa? A gente só dava risada. Então, às vezes, eu sinto que a vida tá falando. Filha, vai se divertir lá um pouco, vai. Já se dedicou muito. Já tomou muita chuva na cabeça. Já saiu muito tarde de jogo. Porque ninguém sabe o que é encarar. Cobertura de jogo, de campo. Termina a partida, você vai pra TV, pra escrever duas, três matérias. Quantas vezes eu não saio três horas da manhã pra no dia seguinte ter que cobrir treino do time também? Viagem a trabalho pra cobrir. Campeonato Paulista, que você vai pro interior. Então, assim, eu acho que a vida, às vezes, me fez. Ah, vai ser feliz um pouco agora. Vai. Daqui a pouco você rala um pouco de novo. Então, eu acho que é isso. Eu não tenho grandes metas, assim. Eu tô aberta pro que a vida me propor, sabe? Me mostrar de caminho, né? Continue sendo feliz. Você diria que hoje você saboreia as palavras? Ah, ele é foda. Ele é... Isso é o cara que escreve a crônica. Ele é foda. Ele é foda. Lindo isso que você trouxe. Eu saboreio. Saboreio as palavras e saboreio a vida. É por isso que você ensina isso. Bonitinho. Muito. Obrigado. Obrigado. Continue saboreando as palavras. Continue sendo feliz. Foi um podcast incrível, Chico Garcia. Valeu, irmão. Meu parceria, mais um pra cuenta. Esportesbet.io, a nossa patrocinadora Master, Grupo Vibra, perdão. Braço digital lá do Grupo Bandeirantes. Fogo de chão, aí. Fogo de chão, aí. Você é louco, pai. Diego, o personal da Paloma aqui já tá em choque, irmão. Tô me engordando. Happy hour de segunda a sexta. Bebidas memoráveis, incríveis. A partir das cinco da tarde. Obrigado por essa parceria. Fogo de chão, vamos juntos. Vamos continuar acreditando. Tá bom? Você que tava aí ligadinho, conectado com a gente, se inscrevam no canal. Dá o like e vamos juntos que, rapaz, esse ano promete. Daqui a pouquinho tem Hora Delas e... Área Delas, perdão. E eu ia falar de uma novidade, mas ainda não posso falar da novidade. Então aguenta um pouquinho que provavelmente daqui umas duas semanas falarei sobre. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Valeu, Paulo. Valeu, valeu. Continue brilhando muito. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.